Bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos à melhor universidade do estado do Rio de Janeiro, sejam bem-vindos à terceira melhor universidade estadual do Brasil, sejam bem-vindos ao Polo, que vai trabalhar muito para o desenvolvimento e trabalha para o desenvolvimento dessa região. Senhoras e senhores, bom dia para todos. Hoje, a Universidade Estadual do Norte Fluminense da C. Ribeiro, o ENF, tem o prazer de sediar a segunda edição da Caravana Alegre, mais perto de você e de receber o presidente da Alegre, o nosso querido deputado Andrés Siciliano, nessa oportunidade. Estamos reunidos para conhecer a lei e os objetivos do Fundo Soberano do Estado do Rio de Janeiro e como ela pode ajudar a desenhar um novo futuro para o nosso Estado. Compartilhem conosco desse espaço os representantes de Campos do Goitacás, Carapébus, Cardoso Moreira, Conceição de Macabu, Macaé, Quisamã, São Fidelis, São Francisco e Itavapuana e São João da Barra. Como normalmente eu chamo, o grande norte e noroeste do Estado do Rio de Janeiro, que é de São Gonçalo para cá. Além de empresários e acadêmicos que contribuem para o debate permanente sobre o desenvolvimento. Gostaríamos de chamar para compor à mesa o professor Mauro Sório, diretor-presidente da Assessoria Fiscal da Lerge, Edivar Júnior, meu caro Edivar, vice-presidente da Câmara de Dirigentes Logísticas de Campos do Goitacás, CDL, representando José Francisco de Souza, presidente da Câmara de Dirigentes Logísticas de Campos da CDL. Thieres Rodrigues, conselheiro da Região Norte, Noroeste Fluminense da Fijã, Leonardo Castro de Abreu, presidente da Associação Comercial e Industrial de Campos do Goitacás, Guilherme Reis, coordenador regional norte-fluminense do SEBRAE, Rio de Janeiro, Rodrigo Lira, professor e pesquisador da Universidade Cândido Mendes de Campos do Goitacás, o prefeito Vladimir Garotinho, que já está aqui com a gente, Elício Abreu da Silva Rodrigues, presidente da Câmara de Vereadores de São João da Barra, representando a prefeita, José Luiz Silva Andrade, presidente da Câmara de Vereadores de Conceição de Macabu, representando o prefeito, Valmir Tavares Leza, prefeito de Conceição de Macabu, temos duas representações de Conceição de Macabu, Joízo Vancello, presidente da DERJ, Carla Caputi, vice-prefeita de São João da Barra, representando a prefeita de São João da Barra, Carla Machado. Sejam bem-vindos, todas e todos. Bom, todos podem perceber o caloroso, a recepção que a UEMF está fazendo para todos aqui hoje. Certo? Vamos chamar o vídeo institucional, vamos assistir o vídeo institucional da LEG, até 3 minutos. Sabe por que a LEG está mais perto de você? Porque ela está ainda mais aberta à participação popular, ágil e transparente. Não por acaso, a LEG é hoje o parlamento mais produtivo do Brasil. Também está mais perto de você porque é sensível às mudanças e necessidades da população, criando leis para minimizar os efeitos da crise econômica, como a que garante luz mais barata para os produtores rurais, incentivos aos setores atacadistas de bares e restaurantes, o Super RJ e o Vale Gás, além da redução do imposto do arroz e do feijão. E mais perto, porque gasta menos com o Legislativo Estadual e devolve recursos em benefício da população fluminense. Em três anos, mais de um bilhão de reais foram economizados e devolvidos ao Estado para serem aplicados em áreas prioritárias como a saúde. São investimentos destinados aos municípios para o combate à pandemia, para a Fiocruz investir em programas de enfrentamento à Covid nas comunidades e até mesmo para a pesquisa de novas vacinas. A LERJ também está mais perto porque é a favor do bom debate de ideias, independentemente de ideologia. Uma Assembleia Democrática, diversa e representativa, que trabalha em harmonia com todos os poderes. A CPI dos Royalties é um exemplo dessa parceria. As discussões na comissão vêm contribuindo para aumentar as receitas do Estado. Está mais perto porque está mais moderna, sustentável e acessível. A mudança de sede trouxe novos conceitos de acessibilidade, tecnologia e sustentabilidade. E o LegislaQ é mais um passo nessa direção, um aplicativo que amplia ainda mais a participação popular. Com ele, além de ter acesso a toda a legislação estadual, o cidadão pode sugerir ideias para serem transformadas em lei. Está mais perto porque o debate de soluções para o futuro da nossa economia é permanente, o que aproxima você e todo o Estado de uma vida melhor. A histórica criação e aprovação do Fundo Soberano é mais um exemplo do trabalho da LERJ. O fundo é um marco para o Rio de Janeiro, significa um passaporte para o futuro menos dependente exclusivamente do petróleo e mais autônomo e livre, com capacidade de investimento em áreas diversas e sustentáveis em todas as regiões do Estado. Vamos juntos com a LERJ debater, planejar e construir o Rio de Janeiro que a gente tanto quer e merece. A LERJ. Mais perto de você. De novo, bom dia a todos e todas que acabaram de chegar. Continuando com o ato de hoje e agora, gostaríamos de passar a palavra para o presidente da LERJ, mas antes disso eu gostaria de fazer a apresentação do presidente em relação à universidade. O presidente siciliano é o nosso porto seguro lá na LERJ. O presidente siciliano, para quem não sabe, foi quem trabalhou duramente com outros deputados, claro, mas estava à frente dos dodésimos da nossa universidade. Foi uma conquista grande da UENF que no ato de anteontem, lá na UERJ, o governador se comprometeu a implementar no próximo ano. O presidente siciliano, assim, mais perto agora, na terça, quarta-feira passada, conversamos com ele em relação aos auxílios da UENF que não tinham sido pagos. Ele prontamente se colocou à disposição, já temos um auxílio já resolvido, temos dois já em via de solução e um quarto que a gente também está mandando. Então, eu gostaria de passar agora a palavra para dirigir o trabalho a um amigo incansável da nossa instituição, o presidente Andrés Siciliano. Obrigado, Raul. Eu, antes aqui de iniciar, queria convidar a Magda Chambriá para estar conosco aqui à mesa, por favor. Queria também chamar, que eu conheci há pouco, o deputado estadual do Espírito Santo. Por favor, Luciano. Queria agradecer o carinho e a atenção aqui do prefeito Vladimir. E, em nome da Câmara de Vereadores de Campos, eu queria convidar o presidente Fábio para estar conosco aqui à mesa. Eu quero pedir licença ao Fábio, mas fazer uma saudação especial a dois amigos queridos aqui, o vereador Marquinho e o vereador Bruno, filho do nosso amigo, irmão saudoso Gil Viana. E lembrar, nesse momento, do Gil e do João Peixoto, dois grandes amigos que perdemos no ano passado por conta da Covid. Hoje, a Universidade Estadual Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, o ENF, tem o prazer de sediar a segunda edição da Caravana da Lerge. E de receber aqui... Chamar a vereadora, como é o nome da vereadora? Natália, para estar conosco na mesa, que a mesa está muito masculina, por favor. Vai ter cadeira, sim, não é? Teseu, vem para cá também, apresentando aqui o sindicato. Temos os empresários à mesa, e agora também os representantes dos petroleiros aqui conosco. Primeiro, agradecer o carinho e a atenção dos amigos de Campos. Não está presente aqui, mas o nosso amigo, meu irmão Rodrigo Bacelar, secretário de governo, também a Clarissa Garotinho, não pôde estar, mas já mandou o representante. Tiago, fica aqui conosco à mesa, vê se tem cadeira aqui, por favor. Se não tiver, pedi aí a assessoria para que possa vir. Quero agradecer aqui a presença dos vereadores das cidades vizinhas. Agradecer o Edivar, que é o vice... Edivar Júlio, vice-presidente da Câmara de Diretores de Logística de Campos. José Francisco, o nosso Dedé, presidente da Câmara de Diretores de Logística, que nos recebeu muito bem ontem no CDL. Thier Rodrigues, monselheiro da região norte-fluminense da Firjan. Leonardo Castro de Abreu, presidente da Associação Comercial e Industrial de Campos. Guilherme Reis, coordenador regional do SEBRAE, do norte-fluminense. Rodrigo Lira, professor e pesquisador da Universidade Cândido Mendes. O nosso amigo Vladimir, que eu já saudei. O Elísio Alberto, presidente da Câmara de São João da Barra. O Jorge Luiz Silva, presidente da Câmara de Vereadores de Macabu. Valmi Tavares Lessa, prefeito de Conceição de Macabu. Carla Caputti, vice-prefeito de São João da Barra, representando a nossa prefeita. E quero fazer uma saudação especial aqui a um amigo que eu conheci há pouco, tem dois, três anos, mas que cobra muito da gente lá na Assembleia. E, Helbert, é isso mesmo? Está magrinho, meu irmão? Vem para cá. Prefeito de Macaé, por favor. Helbert Rezende. Prefeita de Cardoso Moreira. Por favor, também. Vamos fazer uma mesa aqui bacana. Então, quero fazer uma saudação especial aqui ao Jô Wilson. Jô Wilson, que tem demandado a Assembleia como nunca. Há exemplos também de outros empresários, como o nosso Sérgio, tem demandado e pedido que a gente possa equacionar, equalizar, na verdade, os nossos ICMS. Quero saudar a Célia Jordão, que está nos acompanhando, pelo Zoom, deputado Valdeck. Mandar um abraço a todos. Bem, eu, todos nós sabemos que o Estado do Rio de Janeiro vive um momento único. O governador Cláudio Castro tem sido parceiro dos prefeitos, tem buscado parceria, consolidar. Nesse momento que o Estado vive. O Estado viveu, a partir de 2014, com a queda do preço do barril do petróleo no mercado internacional, que saiu de 105 dólares para 28 dólares, e, em 2016, o Estado sofreu. O Estado quebrou, na verdade. A Lei 159, a Lei Complementar, que criou o regime de recuperação, Raul e Mauro, a lei, ela reconhece a falência do ente público. Infelizmente, é verdade. E o Rio quebrou no ano de 17. O Rio tinha suas contas bloqueadas, uma desorganização total, porque o Rio não conseguia cumprir os seus compromissos com o serviço da dívida. O governo federal bloqueava os repasses do Estado, bloqueava as contas. O Rio padeceu 17, 18, atrasando os salários dos servidores, três, quatro meses. Não tinha dinheiro para botar gasolina nos carros da polícia. As universidades estaduais sofreram muito naquele momento. E a gente votou coisas importantes na Assembleia para que o Estado pudesse aderir ao regime de recuperação. Pois, nos primeiros três anos, o Estado se organizou, votou os salários em dia, agora, no ano de 21, o Estado vive um momento único. Vejo aqui o Pudim, nosso companheiro, foi deputado conosco lá. O Pudim viveu também esse período onde a Assembleia cercada teve que votar aumento de contribuição dos servidores, teto de gasto, autorização para o empréstimo, para botar os salários em dia e para a venda da nossa estatal maior, a nossa Petrobras, quer dizer, estadual, que foi a CEDAI. E, naquele instante, a Assembleia cercada ao som de bombas de efeito moral, balas de borracha, gás de pimenta, mas avançamos e hoje o Estado vive um outro momento. Um outro momento que nos dá essa oportunidade de discutir uma proposta, um projeto que já votado, já é realidade, que é o fundo soberano, que os países produtores de petróleo, quase que a totalidade deles têm os seus fundos soberanos. O Estado cria o fundo através da Assembleia, estamos regulamentando a lei complementar do fundo, mas a gente precisa discutir nas regiões, nas cidades, o que fazer com os recursos do fundo. Então, a Assembleia está aqui hoje, falo em nome de todas as nossas deputadas e deputados. A Assembleia está aqui para ouvir vocês, atores econômicos aqui, empresários da região, representantes dos sindicatos, das universidades. A gente aqui veio mais para ouvir do que para falar. Então, agradecer mais uma vez o carinho aqui, acolhida do nosso reitor, do nosso amigo Raul, do prefeito, do presidente da Câmara, mas, em nome da Assembleia, agradecer a presença de todos aqui. Nós vamos passar a palavra para o nosso diretor-presidente da Assessoria Fiscal da Assembleia, o nosso amigo, o nosso economista, o professor Mauro Osório. Depois vamos procurar, ele vai fazer uma exposição, depois vamos procurar passar, dar oportunidade a todos aqui da mesa que possam falar entre três e cinco minutos. E a gente veio discutir projetos estruturantes, projetos que possam ser executados, serem realidades, e mais que isso, projetos que possam atrair novos investimentos para gerar o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social na região. Então, mais uma vez, agradecer o carinho do presidente do CDL do dia de ontem, que nos recebeu, aqui de todos vocês presentes, e vamos aqui passar a palavra para o nosso professor Mauro Osório, que vai fazer uma exposição, e depois, em seguida, vamos abrir aqui para que todos possam ter oportunidade de usar da palavra aqui. Nós viemos ouvi-los. Muito agradecido, muito obrigado. Deputado Bruno Dauares chegando aqui, por favor. Bruninho, vem para cá. Quero saudar aqui o presidente do meu partido que está presente, João Maurício, secretário de governo de Maricá, presidente do meu partido. Muito obrigado pelo carinho, João. Brunão, vem para cá que a gente vai começar aqui, você chegou na hora certa. Só vamos começar porque a Vossa Excelência chegou. Por favor. Professor Mauro Osório, com a palavra. Obrigado, presidente. Saudar o nosso presidente André Siciliano, que tem coragem para enfrentar situações como foi no período que o Rio quebrou e também para fazer discussões cegas e progressistas sobre o Estado e sobre o Brasil. Como a gente está aqui para ouvir, eu vou falar rapidamente. Professor Mauro, por favor, desculpe interromper, já interrompendo, chamar a nossa prefeita. Prefeita Fátima, por favor, do município de Kissamã. Vem para cá, por favor. Está quase equilibrando aqui a presença feminina na mesa. Vamos, professor. Obrigado. Vamos, obrigado. Saudar o nosso Vladimir Garotinha e nosso prefeito, nosso anfitrião. Eu sei que o Vladimir é um batalhador, um leão na defesa dos royalties do Estado do Rio de Janeiro. Meu colega, professor, reitor da Universidade do Norte Fluminense, que o Darcy Ribeiro teve a coragem e o idealismo de criar. Na época, eu trabalhava com o professor Rézio Cordeiro na UERJ e ele fez questão de, ao invés de criar um campo regional da UERJ aqui, o Darcy Ribeiro criou uma outra universidade. Foi uma ideia brilhante e agora, com os dodésimos que o presidente da LERJ está dando, a universidade se consolida em todas as universidades estaduais, e junto com todos os institutos federais tecnológicos e todo o conhecimento que se irradia mais pelo Estado e isso é muito importante, porque no Estado do Rio de Janeiro nós temos muita tradição de discutir Brasil e mundo e pouca tradição de discutir região. Então, essa caravana da LERJ vindo discutir o Fundo Soberano nas diversas regiões do Estado é absolutamente decisivo, fundamental, para nós sairmos de um círculo vicioso que vem desde os anos 70. Desde os anos 70, a economia do Estado do Rio de Janeiro é a que menos cresce no país. Nós estamos, em termos de receita corrente líquida, prefeito, na 18ª posição. só. E tem gente que acha que o Estado do Rio de Janeiro tem dinheiro demais. Em termos de CMS, estamos na 13ª posição. Então, aproveitar a ideia desse Fundo Soberano, que foi uma ideia do presidente e deputado André Siriano, é os recursos adicionais, os recursos que nós vamos conseguir com a CPI, porque antes é fato as empresas de petróleo, na verdade, pagavam o que queriam de participações especiais, era uma caixa preta, foi criada uma CPI, a deputada André teve a ideia de trazer a Magda Xambriá para trabalhar conosco, para assessorar a CPI, foi diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo, uma carreira brilhante na Petrobras. Ela sempre me cobra, viu, prefeito e Raul, que a gente tem que discutir aqui o norte do Estado e ter um projeto para o norte do Estado. Nós levantamos uns dados sobre a receita dos municípios aqui da região e de 2012 a 2020 caiu 40% real. Campos caiu 60%. O prefeito Vladimir está aí com um desafio enorme de ver como é que usa esses recursos e como é que consegue novos. Então, a ideia do Fundo Soberano, que já existe na Noruega, que foi fundamental para o desenvolvimento da Noruega, teve, no Estado do Rio de Janeiro, municípios como Magicá, como Niterói, também já tem, é um fundo de investimentos. É principalmente um fundo de investimentos para diversificar a estrutura produtiva, parar com que, na verdade, grandes empresas aqui sejam enclaves, como, infelizmente, é o caso da Petrobras, 75%, vocês receberam aí uma nota técnica da assessoria fiscal, 75% dos fornecedores da Petrobras estão fora do Estado do Rio de Janeiro. Vamos usar esses recursos do fundo, junto com o setor privado, junto com o governo do Estado, junto com o governo federal, com as prefeituras, para diversificar a estrutura produtiva nas diversas regiões do Estado, ter a cidade do Rio de Janeiro como hub, como parceira de todas as regiões e atrair atividades indutoras. O que são atividades indutoras? São aquelas que podem vender para fora do Estado, para fora do município e gerar renda nova. Está certo? São aquelas que a gente pode estar substituindo importações. Então, a água mineral que a gente compra fora do Estado do Rio de Janeiro, vamos ver como é que nós podemos fazer para trazer essas indústrias para cá. O Estado do Rio de Janeiro tem uma estrutura produtiva OK e precisa diversificar essa estrutura produtiva. Nós não podemos estar em 13º lugar em termos de receita de CMS. em 18º lugar. O problema do Rio de Janeiro não é de despesas, gente, é de receita. Nós temos um setor público estadual com funcionalismo com idade já elevada. Secretaria de Ação Social não tem um único assistente social. Então, o próprio presidente está decidindo conseguir que no acordo de recuperação fiscal possam haver concursos públicos e a gente precisa usar esse fundo com sabedoria para diversificar a estrutura produtiva, gerar empregos com qualidade, empregos com carteira assinada e é possível e é uma janela de oportunidade para nós sairmos desse longo ciclo vicioso e entrarmos num ciclo virtuoso. O debate é qual é a estratégia, qual é, de fato, a coordenação de políticas, porque nunca é uma coisa só, nunca é só incentivo fiscal, tem crédito, tem infraestrutura, tem área legalizada, enfim, qual é, de fato, são os estados que vão levar o Estado do Rio de Janeiro a entrar num ciclo virtuoso e o norte do Estado está também na liderança disso. Muito obrigado, presidente, pela oportunidade de estar trabalhando com o senhor na Alerja, estamos à disposição lá, vamos pensar o Estado do Rio de Janeiro, vamos definir estratégias ao fundo soberano para entrarmos num ciclo virtuoso. Obrigado, gente, bom trabalho para nós agora de manhã. Obrigado, professor Mauro Osório. Nós vamos intercalando as falas presenciais e virtualmente. Vai falar agora entre três e cinco minutos, passo a palavra para o pesquisador de fertilidade do solo e tecnologia de fertilizantes da Embrapa Solos, o senhor José Carlos Polidoro. Virtualmente, ele vai usar o Zoom. O senhor dispõe de três a cinco minutos, por favor, José. Bom dia, bom dia, deputado. Todos me ouvem? Sim. Bom dia, meu nome é José Carlos Polidoro, eu sou pesquisador da uma das três unidades da Embrapa, a Embrapa Solos, que está presente no Rio de Janeiro. E aqui também eu represento o grupo de trabalho interministerial, liderado pela Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, que prepara o Plano Nacional de Fertilizantes para o Brasil. me permita cumprimentar o deputado André Siciliano e todas as autoridades, empresários, e em especial aos professores da UF e os produtores rurais presentes nesse importante evento, que é o debate sobre o Fundo Soberano do Rio de Janeiro. Bom, o governo federal, ele lançará agora, em novembro, uma robusta política nacional para o estímulo à indústria nacional de fertilizantes e insumos para a nutrição de plantas. Além disso, essa política promoverá o desenvolvimento científico e tecnológico do setor no Brasil. O Brasil, como todos sabem, é um dos maiores players mundiais do agronegócio. A importância do agronegócio para o PIB do país é indiscutível. O agronegócio foi e voltará a ser, sem dúvida, primordial para a região norte do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, mas o Brasil tem um calcanhar de Aquiles. Ele importou 80% dos fertilizantes que ele consome. Isso significa aproximadamente 10 bilhões de dólares de divisas que deveriam estar nos estados e municípios do Brasil. Então, o primeiro passo é que nós temos que diminuir essa dependência externa e isso só será conseguido com investimentos em novas plantas, novas fábricas de fertilizantes no Brasil. E aí que entra o Rio de Janeiro. Então, esse é um momento crucial, porque nós estamos também com uma política de gás natural sendo totalmente reconstruída e ele é uma das maiores e mais importantes matérias-primas para a produção de fertilizantes e o norte do estado é bastante promissor e produtor já dessa matéria-prima. O estado do Rio de Janeiro, para isso, para o estado do Rio de Janeiro sair à frente dos outros estados produtores e que têm potencial, ele precisa de um plano para atração de investimento e o fundo soberano é perfeito para isso. Eu quero ressaltar que o Rio de Janeiro é um dos estados mais privilegiados pela Embrapa porque ele contém, ele tem três unidades aqui no estado do Rio de Janeiro. A Embrapa, solos, agrobiologia e agroindústria de alimentos e especialmente eu aqui representando a Embrapa me coloco à disposição de ser apoelo de ligação entre todas as ações que o estado fizer com esse plano nacional de fertilizantes, principalmente no estabelecimento da sua governança. Já existem duas grandes empresas de fertilizantes mundiais com memorandos de entendimento sendo elaborados tanto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado quanto com o Porto do Açul do Norte do Estado do Rio de Janeiro para implantar plantas de fertilizantes na região Norte do Estado do Rio de Janeiro. Outros estados estão nessa corrida como São Paulo, Minas Gerais e especialmente Sergipe que já lançou o seu plano de atração de investimentos. É o momento que o Rio de Janeiro também já está com esse plano de atração de investimentos à mesa. E por fim, deputado André e presentes, eu gostaria de dizer também que há uma outra janela de oportunidade importantíssima para o Rio de Janeiro que é se transformar na referência em tecnologia de fertilizantes da América do Sul aproveitando o potente ecossistema de inovação que o Rio de Janeiro é. O Rio de Janeiro é o maior ecossistema de inovação do país, só que ele precisa se voltar para essa cadeia de fertilizantes e outros insumos para a água pecuária. E sairemos do 26º estado produtor de alimentos do Brasil para o maior estado produtor de tecnologias para o agronegócio iniciando pela cadeia de fertilizantes. Então, contem com a Embrapa, contem com o governo federal para o sucesso do Fundo Soberano e como o lema está muito interessante, muito inteligente, muito oportuno, é um passaporte para o futuro. Muito obrigado, muito obrigado, deputado André Siciliano em presente e contem conosco, contem com a Embrapa. Bem, José, muito agradecido, é isso aí, usar a presença de todas as instituições, principalmente pesquisas de ensino, para que a gente possa potencializar o estado do Rio de Janeiro e nada melhor do que a Embrapa. A Embrapa é um orgulho para nós, assim como a nossa Petrobras, é um orgulho. Então, parabéns, 10 bilhões de reais de importação de fertilizante ano. E agora, José, a informação é que a China pode proibir a exportação de fertilizantes. Isso vai fazer com que a nossa produção agrícola possa ter problemas. Eu vou passar para o Caio Cunha. Ele é Relações Institucionais do Porto do Açú. Ele está também virtualmente conosco. Caio, por favor, com a palavra, amigo. Bom dia a todos, bom dia, senhores e senhoras. Só para conferir, estão todos me ouvindo? Sim, sim. Perfeito. Então, primeiramente, em nome do presidente André Siliano, eu gostaria de desejar um bom dia a todos os parlamentares presentes. Em nome do prefeito Vladimir Garotinho, eu gostaria de desejar bom dia e saudar todos os prefeitos da região presentes. Em nome da vice-prefeita Carla Caputti, do vereador Elísio, eu gostaria de transmitir um abraço e um bom dia para todos os amigos de São João da Barra. Meu nome é Caio Cunha, eu sou gerente de Relações Institucionais do Porto do Açú. E hoje é um prazer estar aqui com os senhores e com as senhoras para apresentar um pouco do Porto do Açú e a sua visão sobre o Fundo Soberano e o trabalho que está sendo discutido aqui hoje. O Porto do Açú hoje é o maior projeto estruturante do Estado do Rio de Janeiro, sendo também o maior complexo porto-indústria privado do país. Hoje o Porto do Açú já tem operacionais 10 terminais de uso privado, o que corresponde a um terço de todos os terminais de uso privado do Estado do Rio de Janeiro. já são 16 empresas instaladas lá dentro e a gente já atinge uma movimentação de 54 milhões de toneladas operadas por ano. O que quer dizer que o Porto do Açú hoje, em comparação com todos os demais portos do país, já é o segundo maior porto do país em movimentação de cargas, ficando atrás apenas de Santos. O Porto do Açú hoje já trabalha com uma média de 7 mil trabalhadores todos os dias em suas operações. Já investimos um total de 18 bilhões de reais até 2020 e a gente tem a previsão de investir mais 22 bilhões de reais nos próximos 10 anos para ampliar a nossa operação e a nossa infraestrutura. 100% investimento privado. E a visão de desenvolvimento do Porto do Açú coincide completamente com a visão que criou o Fundo Soberano do Estado do Rio de Janeiro. Essa visão está baseada numa transição do óleo e gás para uma fonte de energia mais limpa. Essa transição energética passa, obviamente, por etapas. Ela não acontece de um momento para o outro. e a cada etapa é um momento de captação de diferentes oportunidades e captura de negócios e de desenvolvimento. Como, por exemplo, a curto prazo com o uso do gás natural para toda uma cadeia de industrialização baseada nesse tipo de energia, como, por exemplo, as mencionadas agora plantas de fertilizante pelo nosso colega da Embrapa e pelo próprio presidente André no início do evento. Então, a gente está focado não só na atração de indústrias hoje e ampliação dos nossos negócios, mas a gente também está pensando o tempo todo e planejando a nossa próxima fase de industrialização. E essa próxima fase de industrialização é baseada em fontes de energias renováveis e novas tecnologias de baixo carbono que vai permitir a implantação de indústrias que alterem a fonte de receita do Estado, saindo da volatilidade dos royalties, do petróleo, da indústria do óleo, para uma perenidade fiscal baseada em indústrias de baixo carbono, energia renovável, como, por exemplo, quanta de hidrogênio e toda uma cadeia de industrialização baseada nesse tipo de energia. Então, quando a gente pensa na sinergia entre o Porto do Açú e do Fundo Soberano, é total. A nossa coincidência da visão de desenvolvimento é total e a gente entende que essa é uma iniciativa da LERD e do presidente André Siciliano que é fundamental para a industrialização futura e para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Agora, é importante a gente estar preparado para esse momento e quando a gente olha para o futuro, a gente vê a necessidade de aplicação desse fundo não só em investimentos de infraestrutura, mas também na qualificação de uma mão de obra que hoje ainda não existe, de uma tecnologia que está sendo criada e essa é uma corresponsabilidade que a gente entende em que o empreendedor privado, em que o Porto do Açú vai caminhar de mãos dadas com o Estado do Rio de Janeiro, com o Executivo, com o Legislativo, nesse planejamento e nessa criação, nesse alicerce para o desenvolvimento de uma economia futura baseada em energias renováveis e baixo carbono. Desejo um bom dia a todos e obrigado pelo convite. Obrigado, Caio. Obrigado pela colaboração. nós não temos dúvida. O Porto do Açú é fundamental para a região. Estava conversando aqui com o prefeito Vladimir. O Porto do Açú é a nossa locomotiva aqui para a região e a gente precisa estar focado. Parabéns pelo trabalho aí. Vou passar a palavra para o professor da UEMF, Alcimar das Chagas de Ribeiro, por favor, virtualmente. Bom dia a todos. Prazer muito grande. Meu amigo reitor Raul Palácio, Mauro Osório, presidente da Ciliano, quero parabenizar pela iniciativa, desse esforço de aproximação com os municípios, é fundamental realmente, é muito importante a discussão sobre o fundo soberano. soberano. Entretanto, a nossa contribuição vai na seguinte direção. Imaginamos que é fundamental combinar esse esforço com, vamos dizer assim, uma maior participação efetiva dos municípios. Os municípios, hoje, apresentam uma dificuldade muito grande no que diz respeito a investimento. Um exemplo bem claro está em São João da Barra, que é um município que tem recursos em abundância, tanto de petróleo quanto de ISS oriundo do Porto do Açú. E, por exemplo, de janeiro a agosto, apresentou um superávit de 38% das receitas realizadas. Quer dizer, a gente vê claramente a dificuldade, a falta de preparo para investimento de recursos. Então, nós entendemos que os municípios têm um papel-chave no processo de desenvolvimento do Estado. E, para isso, é preciso dar um passo adiante. Um passo adiante, eu considero, além desse relacionamento político, se inserir mais num relacionamento técnico. ou seja, os municípios precisam aprender a desenhar projetos potenciais com base nos seus recursos, tanto materiais quanto imateriais, que são importantes localmente. Do momento que os municípios aprenderem a fazer esse tipo de desenho, ele vai contribuir e vai fortalecer o seu relacionamento técnico com o Estado que poderá se aproveitar, vamos dizer assim, desses projetos potenciais para ampliar o escopo do seu planejamento estratégico. Porque, no Rio de Janeiro, hoje, a nossa visão é de que não existe, ou melhor, o problema de receita é evidente, mas nós temos um problema maior, que é o problema de geração de riqueza. E a geração de riqueza, eu estou considerando exatamente a presença de negócios produtivos. e pensar em negócio produtivo, temos que pensar na inserção do interior que tem um potencial fabuloso. Para se ter uma ideia, a região norte-nora de Fluminense tem 50% da produção agropecuária do Estado do Rio de Janeiro. Entretanto, é preciso melhorar a sua produtividade e melhorar a sua organização produtiva. Então, quer dizer, a UENF, nesse aspecto, é estratégico, tanto é que nós estamos nos esforçando muito no sentido de criar uma base de dados, como nós temos hoje aí, o Núcleo de Pesquisa do Rio de Janeiro, para apoiar esses municípios. Então, a ideia é de que possa ocorrer uma interação forte entre esses municípios e a universidade, de forma que nós possamos auxiliar na formatação dessa nova estrutura produtiva e nesses projetos que são potencialmente importantes para o Estado. Muito obrigado. Obrigado, Alcimar. Passo a palavra agora ao vice-presidente da Câmara de Diretores de Logística, Edivar Júnior, por favor, meu irmão. Mais uma vez, agradecer o carinho lá do nosso José Francisco no dia de ontem. Ilustríssimo presidente da Alergia, André Siciliano, Ilustríssimo nosso prefeito Vladimir Garotinho, magnífico reitor, cumprimentando todos vocês, Raul Palaccio, cumprimentando a todos vocês, cumprimento a toda mesa. É muito bem-vinda essa caravana do Fundo Soberano e tenho certeza que isso será realmente um passaporte para o futuro, para um futuro melhor que a gente visualiza bem perto, bem rápido. Eu vou insistir, presidente, em dois tópicos que é um calo hoje no setor produtivo, é um calo no sapato do setor produtivo. A região norte-fluminense sofre com essa desleal e absurda concorrência do Estado do Espírito Santo. Estou falando no que se refere à tributação de diversos níveis, tanto no IPVA e CMS. E eu vejo que é necessária realmente uma revisão da legislação estadual para criar uma zona especial entre os municípios de Campos, São João da Barra, São Francisco. Eu visualizo muito naquela área onde vai ter a ponte da integração. Eu acho que seria uma grande área, um local excelente para ver essa zona especial. Ou a implementação de incentivos fiscais para que a região norte-fluminense, em especial no que se refere ao ICMS, em razão de estar localizado entre duas capitais e três portos, tornando competitiva com o Estado do Espírito Santo. Mas acho que isso é de fundamental importância para o desenvolvimento da nossa classe produtiva. E, voltando a insistir no assunto que eu falei com o senhor ontem lá na CDL, e o senhor foi muito receptivo e falou que não é difícil, é a equiparação do teto do simples estadual com o teto do simples federal. Isso foi, para a gente, é super importante que irá evitar, assim, que muitas empresas sejam desenquadradas, podendo ocasionar o encerramento de suas atividades. Essa equiparação é de fundamental importância para todos nós. Muito obrigado. Obrigado, Edivar. Passo a palavra para o professor pesquisador de energia fotovoltaica, fontes renováveis da UFRJ Campus, Macaé, o senhor Bruno Barzelay. Por favor, Bruno. Bom dia a todos. Agradeço muito o convite, cumprimento a mesa, cumprimento a todos os ouvintes. Meu nome é Bruno Barzelay, eu sou professor da UFRJ Macaé, atualmente eu coordeno o Laboratório de Sustentabilidade Urbana da Universidade, e nesse sentido, eu venho hoje trazer a relevância realmente do investimento em pesquisa em energias renováveis aqui na região. isso já foi tratado pelos colegas anteriormente, mas a nossa região ela tem uma uma vocação natural por energia desde os tempos do pró-álcool, passando pelo petróleo, agora pelo gás, e isso tem que continuar com a energia renovável também. Eu acho que o hidrogênio é fundamental que seja estudado, eu acho que realmente é a nova matriz, é uma parte importante da nova matriz, entretanto, a gente tem que investir também em tecnologias que já existem, como a fotovoltaica, a eólica, já existem estudos comprovando que até 2030 o brasileiro médio vai requerer duas vezes mais energia do que hoje, a gente está falando em dez anos, e eu acho que a energia renovável, ela realmente vai vir com força para suprir parte dessa demanda. A nossa região, eu não sei se vocês têm esses dados, o norte fluminense ele representa cerca de 15% da produção de energia fotovoltaica, por exemplo, do estado. Se nós somarmos o norte fluminense, o noroeste e a região das Baixadas Ritorâneas, nós produzimos 40% da potência, nós temos potência, 40% da potência instalada de todo o Rio de Janeiro. Isso equivale à potência instalada de energia fotovoltaica, por exemplo, da região metropolitana. A diferença é que nós temos aqui 12% da população do estado, enquanto a região metropolitana tem 72%. Então, realmente, a vocação aqui é muito grande e aí não só na instalação desses painéis. A gente tem que prever também que o crescimento desse setor impacta diretamente em geração de novos empregos diretos e indiretos. Assim como daqui a algumas décadas, uma década, nós vamos ter um mercado muito grande também de reciclagem, de manutenção desses painéis, considerando uma vida útil estimada de 20 a 25 anos. Nós começamos aqui basicamente há 10 anos atrás. Então, esse mercado deve ser explorado porque tem um potencial muito grande de geração de emprego e geração de valor. Aqui eu não estou trazendo nem a questão de subsídio cruzado, custo de fio, que esses são problemas da geração distribuída, não são problemas da tecnologia em si. Nós precisamos investir em tecnologia, porque ao passo que a tecnologia estiver desenvolvida, os outros problemas vão ser sanados. Aí eu trago também a fotovoltaica, que eu já falei, e trago também a eólica, que tem que ser desenvolvida. A gente esbarra sempre em problemas técnicos, que a viabilidade é pequena para microgeração de energia eólica. Hoje em dia, segundo dados da ANEEL, a gente tem apenas uma turbina eólica funcionando no modelo de geração distribuída em todo o estado do Rio de Janeiro. Então, é importante avaliar esse potencial da nossa região, tanto on-shop quanto off-shop. E isso vai ser feito através de pesquisa. Então, nós nos colocamos aqui à disposição, somos um laboratório dedicado a isso, a eficiência energética e energias renováveis. Gostaria de aproveitar também a presença do prefeito Elbert aqui de Macaé e parabenizar o apoio que ele está dando a essas iniciativas. O meu projeto, inclusive, está sendo comentado pelo edital lançado pela prefeitura aqui da cidade para desenvolvimento de eficiência energética na região. Então, a minha fala é nesse sentido e nós aqui nos colocamos à disposição para qualquer tipo de esclarecimento, qualquer tipo de parceria. Muito obrigado. Obrigado, professor Bruno. E parabéns que cortamos o barulho. Obrigado. Vamos ouvir agora o representante da Firjan do Norte Fluminense, o senhor Thierry Rodrigues. E aproveito a oportunidade de convidar para estar conosco aqui a Maria do Cinto Pérrez, Maria Estela. Por favor, vem, fica conosco aqui. Cumprimento aqui o presidente da LERJ, deputado André Siciliano. Nesta oportunidade, cumprimento a todos os outros presentes e demais autoridades. representando pela Firjan, que tem atribuição de representar a indústria do Estado do Rio de Janeiro. A Firjan tem atribuição de implementar e apoiar projetos que visem o bem-estar da população e a qualidade de vida. A Firjan, nesse sentido, apoia, presidente, esse grande projeto que sai agora da LERJ em bons tempos e que vem a dar o suporte a determinados momentos que o próprio município vem passando. O fundo é um fundo que sai do petróleo, que é colocado como a primeira vocação aqui do Estado do Rio de Janeiro. Segundo, nós temos a indústria de transformação e, por terceiro, nós temos aí o setor terciário. senhor presidente, há uma necessidade da diversificação desta economia e, nessa diversificação, nós colocamos aqui também o agronegócio, nós colocamos uma expansão maior dentro da indústria cerâmica, que também representa aqui a nossa região e de mais outros polos que aqui se apresentam. Não há de se falar de desenvolvimento sem se falar na parte estruturante e, como parte estruturante, nós temos aqui a viabilidade da conclusão, senhor presidente, da RJ 244, que ligará o Açú à BR-101. Importantíssima via para que nela seja instalado também um corredor logístico. Esta RJ, ela vai trazer para o município o pleno desenvolvimento. como questão estruturante, também nós temos aqui a ponte da integração, que faz a ponte de integração e seus acessos. Ela liga, é um peito já de muito tempo, e nós sabemos que ela vai trazer grande benefício ligando São Francisco de Itabapuana a São João da Barra e a Campos. Daí, o desenvolvimento da região, trazendo novas oportunidades de negócio e qualidade de vida. No setor ambiental, nós destacamos aqui que seja criado também uma política de reciclagem, coleta e reciclagem de lixo. haja visto que no ano de 2020 o Estado do Rio deixou de reciclar cerca de 2 bilhões de reais só em papelão e plástico. É um projeto, é um gargalo que nós temos para o meio ambiente e a qualidade de vida e, além disso, do emprego e renda. A região vem sofrendo ao longo desse tempo, normalmente agora em 2020 para cá, com cerca de mais de 10 mil desempregos de carteiras assinadas e de postos de trabalho que foram fechados. É hora de que se venha retomar esse crescimento. a FIJAN preparou uma agenda regional com os municípios do norte e do norte fluminense e essa agenda ela visa o crescimento sustentável para 2021 e 2024. e nela ela vem trazendo todos os caminhos para esse desenvolvimento o qual já recebi aqui uma ordem que o tempo terminou e eu vou concluir entregando ao senhor presidente esta agenda que se faça uso dela e colocar a FIJAN à disposição da alerje para qualquer momento para qualquer pesquisa em que ela se necessitar. Muito obrigado. Primeiro, eu vou agradecer ao Thier dizer que é muito bem-vindo à contribuição da FIJAN a FIJAN tem alguns estudos e vamos somar aqui as prioridades da região eu agradeço. Eu vou passar a palavra agora ao professor Rafael Almada que está virtualmente espera que nós vamos tirar uma foto Thier por favor Rafael Olá bom dia a todos e todas queria cumprimentar todas as autoridades representantes pesquisadores professores que estão aqui presentes nesse momento eu tive o prazer de participar na primeira rodada lá em Itaguaí felizmente não consegui estar presencialmente com vocês por dificuldade aqui da agenda mas fiz questão de participar aqui virtualmente fortalecer o nosso compromisso do Instituto Federal do Rio de Janeiro no qual eu sou reitor e do Conselho Regional de Química no qual eu sou presidente da importância dessa discussão do Fundo Soberano que com muita maestria a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro representada pelo seu presidente e os demais deputados tem feito um trabalho incrível de fortalecimento dessa discussão da criação de uma grande poupança de investimentos que a gente possa pensar nos investimentos na área de infraestrutura na área de demandas seja do setor produtivo do setor social do setor cultural do setor das instituições de ensino e da pesquisa e desenvolvimento do nosso Estado então eu reforço aqui a minha fala que eu sempre faço destaque a necessidade da gente pensar que este fundo soberano ele deve sim fortalecer principalmente uma área importante de fomento na área de ensino e pesquisa porque a gente precisa cada vez mapear as demandas de formação dos profissionais nas diferentes áreas do conhecimento que vão ajudar no desenvolvimento do Estado bem como como o presidente do Conselho reforça a importância da gente cada vez mais estabelecer a permanência das indústrias químicas que cada vez mais tem saído do nosso Estado eu tenho feito isso como um mantra de fortalecer que a gente possa ter uma política de permanência dessas indústrias para quem não sabe o déficit da balança comercial nesse ano ele foi de valor assustador de 10 bilhões ou seja produtos básicos como por exemplo o ácido sulfúrico ele não é produzido no Brasil e principalmente além de não ser produzido no Brasil as empresas básicas da área da química no Estado do Rio de Janeiro a gente tem perdido cada vez mais para os outros estados então essa oportunidade de discutir o fundo soberano essa possibilidade de discutir estratégias de uso desse recurso ouvindo a partir dessa emenda constitucional criada pela Assembleia Legislativa ouvir as universidades do setor produtivo eu reforço aqui a importância da gente pensar no uso desse recurso para educação para pesquisa para desenvolvimento e para criar estratégias de fortalecimento no setor industrial aqui no Estado do Rio de Janeiro então mais uma vez muito obrigado pela gentileza da participação da oportunidade de estar aqui com vocês parabenizo a Assembleia Legislativa parabenizo as autoridades locais da cidade de Campos e da Universidade do Norte Fluminense que estão aí presencialmente organizando esse belíssimo evento parabéns a todos e que a gente possa cada vez avançar e fortalecer o nosso Estado tão necessário e preciso nesse atual momento parabéns André Siciliano presidente da Assembleia por essa iniciativa de circular o Estado e cada vez mais ouvir para a construção coletiva das políticas públicas do nosso Estado grande abraço a todos muito obrigado e até a próxima reunião aí em uma nova cidade obrigado professor Rafael que é o reitor do Instituto Federal do Rio de Janeiro muito obrigado pela presença passo a palavra agora ao presidente da DERJ nosso amigo Joilson Marcelos por favor um bom dia a todos né muito obrigado pelo convite presidente eu sinto muito honrado de estar aqui junto com vocês e poder ter esse espaço de falar ter o senhor aqui na nossa cidade para mim é um grande prazer obrigado a todos os prefeitos que estão aqui né eu sinto muito honrado estar junto com vocês e dizer a vocês que a luta da cadeia produtiva é muito grande eu vi eu vi aqui dois companheiros falando aqui o Thierry e o Edivar e eu fico assim pensando de que maneira nós da cadeia produtiva podemos ser útimos até na nossa experiência colocar tudo que nós sabemos que esse fundo pode ser produtivo o senhor sabe presidente da luta nossa da DERJ para ter um incentivo para que a gente consiga sobreviver com o nosso segmento no estado do Rio de Janeiro o senhor foi campeão junto com nós aprovou o lei vem aprovando e e dizer ao senhor que nós estamos sobrevivendo com o nosso segmento agradeço o seu trabalho e eu não posso esquecer que nunca há 22 anos atrás ou 20 anos atrás dentro da CDL de Campos em uma reunião com a governadora Rosinha Garotinho e que eu fiz um pedido a ela que ela desse uma olhada no incentivo que nós tínhamos lá que era o Rilog que senão eu ia fechar a minha empresa aqui e ir para o Espírito Santo ela foi sensível botou toda a sua equipe e nos ajudou a ficar sobrevivendo dentro do Rio de Janeiro com o nosso segmento com o que que eu quero dizer isso quanto nós da cadeia produtivo podemos ser útil ao Estado em fazer projetos bacanas projeto que seja equalitário projeto que dê condições ao Estado a fazer a arrecadação dele e dar a nós o benefício daquilo que nós precisamos para ser ter pelo menos o equilíbrio dos impostos dentro disso presidente vou dar mais um testemunho daquilo que eu faço daquilo que eu acredito eu acho que esse fundo ele vem de um modelo que eu sou apaixonado por isso que é a cadeia produtiva dentro do segmento do pequeno e o micro negócio eu hoje tenho uma empresa dentro da região uma empresa que tem 3 mil funcionários tem um faturamento esse ano se Deus quiser chega um bi mas eu acho eu acho e tenho certeza que eu só vou sobreviver e vou continuar com meus negócios crescendo se toda a produção toda a cadeia produtiva todos os pequenos crescerem junto eu tenho essa certeza disso e luto com isso hoje nós temos um desenvolvimento em toda a região no agronegócio junto com os prefeitos da região tentando buscar junto com eles e todos todos eles que estão aqui a Fátima eu já estive participando com a Fátima lá e todos os prefeitos que estão aqui sabem da luta que a gente tem o Vadimir o nosso prefeito sabem da luta que nós temos quando a gente compra todos os produtos fora do estado eu tenho números que são assim e eu estou falando de produto da cadeia do agronegócio e estou falando daquele produto que pode ser produzido na nossa região tomate cebola eu não vou dizer não, mas pode ser produzido também toda a parte de fruta que vem tudo do Espírito Santo ou de São Paulo nunca a gente consegue ter uma cadeia produtiva aqui na nossa região que se desenvolva e hoje a carne bovina 70% do que eu vendo vem de fora o leite que eu consumo do agro da cadeia produtiva de leite que eu vendo na minha loja leite derivado de leite 70% vem tudo de fora nada vem da região o que eu quero dizer com isso a nossa região perde nós deixamos de fazer negócio entre nós deixamos de recolher mais impostos entre nós deixamos de fazer o nosso estado o nosso interior crescer mais eu acho que esse fundo se ele fizer um trabalho direcionado a esse segmento e criar uma sinergia com as grandes empresas ou média empresa as empresas que estão na região e criar um modelo de negócio junto eu acredito muito nesse fundo e acredito muito nesse desenvolvimento eu aqui vou dar outro testemunho de um negocinho pequeno que eu estou desenvolvendo pela uma crença uma crença que eu tenho tá e que ao longo desse tempo eu venho desenvolvendo e vou dizer ao senhor meu negócio começou de uma uma vendinha simples hoje eu tenho esse negócio mas não acho que esse negócio é assim eu sou desafiador e acredito nos pequenos negócios estou desenvolvendo um modelo já vem ao longo do tempo que eu não não me conformo em botar meu resíduo meu lixo no lixão armazenar para mim isso não entra na minha cabeça é isso e ao longo do tempo nós desenvolvemos uma empresa que se chama RecicleBem ela faz um trabalho bastante bastante é é é eficiente no nosso negócio eu não jogo papelão no lixo eu reciclo tudo plástico eu trabalho eu trabalho com toda essa matéria esse lixo que se fala como matéria prima e vou dizer outra coisa senhor estou desenvolvendo através da da professora Rita aqui da universidade estão desenvolvendo um modelo de possícola eu comecei há dois anos e meio com uma matriz fazendo experimental criando todo um desenvolvimento hoje eu tenho quatrocentas cabeças consumindo consumindo tudo aquilo que é por lixão que sai da minha loja não é resto de comida que sai da cozinha é fruta legumes FLV tudo isso iogurte danone leite toda essa reciclagem de produto que vence validade tudo vai para um depósito eu seleciono e estamos desenvolvendo junto com a professora Rita um modelo de ração para esses animais porque os porcos tem uma fase eu estava ali do lado do 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 deputado do Espírito Santo nosso amigo e estava conversando com ele falando da da eu já conversei com o senhor sobre isso o desenvolvimento que tem o Espírito Santo da maneira de como ele age e é rápido eu tenho certeza que o senhor tem olhado isso com muito carinho e tenho certeza que o senhor tem visto isso e não só tem a certeza como tem a a vivência porque quando nós levamos o preito da lei 9.025 que atende ao nosso ao nosso estado no incentivo do 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 atacado e distribuidor e eu volto estou repetindo isso de novo para dizer a qualidade do trabalho que o senhor tem dentro da alerje o senhor pegou isso na unha e entendeu que se a gente colasse essa lei do Espírito Santo nós estaríamos dentro do do regime da do regime faltou aqui agora do regime não do regime do 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 porque o estado está em regime de recuperação fiscal e como a lei não podia ser desenvolvida de outra maneira que ela só poderia ser desenvolvida colada então só entendeu isso claramente botou o professor Osório do lado da gente e fez um grande trabalho com a Cristina poderosa e saiu hoje hoje nós estamos aí praticamente equalitário com o Espírito Santo eu quero agradecer ao senhor por ter dado essa oportunidade de eu estar falando aqui eu sei que é um preito que talvez reitor o senhor aqui da universidade tem buscado isso eu sei que o senhor tem buscado eu tenho um ex-aluno do senhor que cuida lá da possícola nós temos muita coisa que pode ser feita e desenvolver não só a nossa região todas as regiões a partir do momento que nós não só usamos a tecnologia pensamos nas pessoas o maior fundamental para mim no meu entendimento a inteligência ela é fundamental mas a mão de obra ela tem que ser valorizada e expressada muito obrigado que Deus abençoe a todos João Wilson muito obrigado quero dizer aqui ao nosso Luciano Machado nosso deputado do Espírito Santo que nós estamos lá na assembleia equalizando alguns alguns produtos em relação ao ICMS do Espírito Santo São Paulo Minas Gerais então o senhor não fique aborrecido se alguém aqui citar Espírito Santo mas é sempre no sentido positivo de irmos atrás do tempo perdido e da adequação da alíquota para alguns produtos e depois a gente vai ouvi-lo também convido para falar o presidente da Associação Comercial Industrial de Campos o amigo Leonardo Castro de Abreu por favor bom dia a todos bom dia 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 quando a gente recebe uma notícia que a Lerge estará em Campos para apresentar um projeto um programa uma lei a gente fica muito reticente. Será que é alguma coisa relativa à campanha eleitoral? Porque a gente fica meio em dúvida, porque, muitas vezes, a gente não tem essa sistemática dessa aproximação com a LERJ. Muitas coisas acontecem na LERJ que a gente aqui do interior não consegue ter essas informações. Mas o pequeno bate-papo que nós tivemos ontem, a gente percebeu que esse projeto é um projeto sério, não é um projeto eleitoreiro, é um projeto realmente para a recuperação do Estado que está agonizante. E quando a gente fala de integração entre as forças, eu acho que isso é primordial, não pode ser só dentro do meio político, o setor produtivo e as academias têm que estar participando disso efetivamente para que isso possa acontecer. É um projeto de suma importância, tanto para os municípios quanto para o Estado como um todo. Nós estamos hoje no município com um potencial enorme, que muitas vezes a gente não enxerga, não consegue fazer essa propaganda desse potencial do município. O município ainda tem muitas necessidades, vai ter um potencial muito grande. Nós temos água, nós temos vento, nós estamos numa planície, somos privilegiados de duas BRs, cortados por duas BRs. Isso é primordial quando, citando o que o professor do IFE falou, sobre o sistema fotovoltaico, isso é possível, dentro da tecnologia que está sendo utilizada hoje. Então, hoje nós estamos agonizando em desenvolvimento. E esse desenvolvimento tem que passar pelo desenvolvimento econômico, ambiental e social, muito importante. E desenvolvimento social, não pode ter programas sociais, nem eleitoreiros e nem programas sociais de cabresto. Os programas sociais têm que ser transitórios. As pessoas têm que receber o benefício e têm que ter condições de não ter mais benefício. Elas têm que ter condições de qualificação, de educação, de treinamento e oportunidade de emprego. E é isso que a gente consegue tirar as pessoas da pobreza, emprego, não tem outra situação. Então, presidente, a gente recebe com muita felicidade esse projeto, que eu acho que não tem outro caminho a não ser isso. E espero que nós tenhamos uma participação muito efetiva no setor produtivo, muito efetiva, nessa aplicação dos recursos. Porque a gente não pode cair no passado, que era daquela bonança dos ódios, que não aproveitaram, o tempo passou, não conseguimos ter um desenvolvimento sustentável. Então, agora, novamente, temos uma outra oportunidade. Não podemos deixar essa oportunidade passar e isso tornar uma coisa no limbo, passando assim despercebido. Então, isso é só uma observação que a gente faz. Essa participação do setor produtivo tem que ser muito efetiva, porque é a empregabilidade. Com a empregabilidade, a gente diminui toda uma carga social da prefeitura e dos órgãos públicos. Muito obrigado. Um bom dia para todos. Obrigado, Leonardo. O amigo participou ontem daquela bate-papo lá no CDL, no Clube de Diretores Logísticos, e foi muito, muito proveitoso o bate-papo. E a gente vai ter aquele... uma pré-reunião sempre, agora, quando formos nas regiões. O que a gente acabou ouvindo representantes do comércio, da indústria, da agricultura, do sindicato, dos taxistas, do médico. E foi muito, muito proveitoso, muito bacana. E pode ter certeza que ali nós tivemos vários exemplos, inclusive, de coisas que a Assembleia já vinha fazendo para cada setor. O exemplo da isenção do CMS, por exemplo, do pequeno agricultor, entre outros exemplos que foram surgindo. Então, da nossa parte, pode ter certeza, Leonardo, que é com maior seriedade do mundo que a gente vem para discutir o desenvolvimento local e regional do Estado do Rio de Janeiro. Na verdade, nada acontece no Estado, acontece no município, nos municípios. E essa coisa de trazer a Assembleia, de aproximar a Assembleia, é fundamental para que a gente possa também prestar conta, como fizemos ontem. Então, quero agradecer as suas palavras ali, a confiança, dizer da importância de ter um diálogo franco e aberto. E é assim que tem que ser, como fizemos ontem lá. Muito obrigado mais uma vez. Quero convidar para falar, que está virtualmente agora, ao presidente da Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Rodolfo Tavares. Por gentileza, Rodolfo. Meu presidente André Siciliano, um bom dia ainda. Cumprimento o nosso prefeito Vladimir Garotinho, a todos os companheiros das demais entidades de representação do empresariado Fluminense, da Peixão, das associações comerciais, a todos os companheiros, especialmente o nosso presidente do Sindicato Rural de Campos, o Arnaldo Bartola. Meu presidente, eu sinto muito não estar pessoalmente presente com o senhor aí na nossa campo dos buitacazes, uma das regiões mais importantes do Estado do Rio de Janeiro, para o agronegócio, e gostaria de resumir minhas palavras, presidente, para poder comemorar, junto com os nossos companheiros, uma nova fase da alerta sobre a sua presidência. Eu confesso que há muitos anos nos ressentíamos do distanciamento do trabalho dos nossos deputados com relação às classes produtoras do Estado do Rio de Janeiro. As medidas que foram tomadas, e me refiro especialmente à última, que foi de zerar o ICMS da energia elétrica rural no nosso Estado, dão conta de uma nova fase, de uma nova história do Estado do Rio de Janeiro, incentivando e respeitando o agronegócio do Estado. E tenha certeza, presidente, quando nós incentivamos a economia do agronegócio, estamos incentivando todos os setores produtivos do Estado do Rio de Janeiro, desde os fabricantes de insumo antes da porteira, como aqueles que produzem os insumos de produção, produtos veterinários, combustível, energia elétrica, enfim, serviços, e após a porteira, o comércio, o serviço, o transporte, enfim, todos que se envolvem nessa cadeia produtiva. O senhor está constatando, como homem do interior também, ex-prefeito de Paracambia, o município nosso do interior, Fluminense, está constatando o quanto é importante o agronegócio do nosso Estado. E eu comemoro esse novo tempo, a parceria com a FIJAM, e provavelmente no futuro com a FEComércio, de nós juntos podermos promover o desenvolvimento do interior do nosso Estado. Quanto ao projeto que se pretende do Fundo Soberano, o presidente André Siciliano, nós reservamos também a encaminhar brevemente, porque o senhor, o resultado dos nossos estudos, acabamos de concluir em parceria com o nosso SEBRAE, e também aí está representado o estudo do agronegócio fluminense dos últimos três anos da cadeia produtiva do agronegócio. E tenho certeza que nós estamos falando ao coração de todos os fluminenses e cariocas, que demandam alimentos, demandam matérias-primas, que abastecem os nossos polos de confecção, por exemplo, com tecidos de base vegetal, enfim, todos os produtos do agronegócio. Eu quero finalmente, presidente André Siciliano, registrar o respeito que reconheço na sua presidência na Alerte, no seu comportamento como homem público do nosso Estado, junto com o prefeito Vladimir Garotinho e essa nova geração de políticos do Estado do Rio de Janeiro, de termos esperança e vamos, de fato, inaugurar um novo tempo para o Estado do Rio de Janeiro em benefício do próprio Brasil. Muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço a todos os companheiros presentes a esse encontro. Obrigado, Rodolfo. Obrigado pelas palavras. Hoje, pela manhã, ainda, em um debate na rádio, eu falava do novo momento da Assembleia e que eu tenho certeza do papel que a gente está cumprindo, de uma transição. E eu acho que a gente já deu a nossa contribuição. Vamos encerrar o nosso mandato no próximo ano com o presidente. Não sei ainda o que vai ser do futuro, se é candidato à reeleição estadual, federal ou senador. Mas muito consciente do dever de cumprir da transição, de dar participação, de discutir com todos os setores, principalmente os empresários e os sindicatos, que são quem move o emprego, que gera o emprego, que cria a oportunidade. Então, obrigado, Rodolfo. A gente tem procurado melhorar o ambiente de negócio no Estado. Eu quero, antes de passar para o próximo orador virtual, quero convidar aqui para estar conosco o nosso amigo, o deputado Bruno Dauari, que vai usar três minutos. Vou fazer um gesto simbólico aqui, de passar a presidência para ele aqui. Por favor, Bruno. Bom, bom dia a todos. Prazer poder... Vou falar sentado aqui. Poder participar desse momento importante, não só para o Estado do Rio, mas para a nossa região. Quero cumprimentar aqui o prefeito Vladimir Garotinho, e, cumprimentando o prefeito Vladimir, eu cumprimento a todos da mesa, mas fazendo uma saudação especial às prefeitas aqui presentes, Jeane, Fátima Pacheco, uma satisfação muito grande. Eu, que acompanho o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, já desde a sua primeira assunção como presidente ainda interino, e o Joilson Barcelos vai me lembrar de uma ocasião muito importante da intervenção do presidente, no momento de um pacote de mudança, de tributação, o setor nosso produtivo ia acabar sofrendo com aquele pacote. A Assembleia acabou votando de forma assodada, e, se não fosse, o presidente André Siciliano, naquele momento, com a sua força política, fazendo história na alérgia, a gente conseguiu reverter toda aquela situação. Então, hoje, como parlamentar, eu não quero me estender aqui, tenho meu domicílio eleitoral no município de São João da Barra, Raul Palácio, meu querido reitor, município esse que se torna um município estratégico para que haja o necessário desenvolvimento da região, porque ainda há uma confusão em duas nomenclaturas. A gente não pode pensar somente no crescimento, a gente tem que pensar no desenvolvimento. E essa que é a grande preocupação de todos. Desenvolvimento é distribuição de riqueza, desenvolvimento é geração de emprego, desenvolvimento é diferente de crescimento. Então, a grande preocupação hoje dos parlamentares, da Assembleia Legislativa do Estado, do presidente e dos gestores que aqui estão, justamente é a gente achar, retomar esse desenvolvimento no Estado do Rio de Janeiro, fortalecendo o interior do Estado, através, sim, das pesquisas, através das universidades, porque elas têm contribuído muito nessas questões de desenvolvimento aqui da nossa região, tanto no desenvolvimento social, quanto no desenvolvimento econômico. A gente precisa ampliar essas parcerias. E eu quero aqui, já no meu segundo mandato como deputado estadual, parceiro da UEM, fazer um agradecimento especial a essa instituição, que faz a diferença aqui na região, através das suas pesquisas. Eu quero também aproveitar e agradecer ao prefeito Vladimir, que também não tem medido esforços em trazer novos investimentos aqui para a nossa cidade, para a cidade de Campos, e torcer para que o município de São João da Barra possa, através da sua gestão pública municipal, acompanhar todo o empreendimento que lá está instalado. A sociedade e a população precisam absorver esse investimento e não fazer com que o Porto do Açú seja uma ilha isolada. O Porto do Açú é de São João da Barra, é da nossa região e é do povo do interior do Estado. Muito obrigado. Vou passar a presidência agora para o nosso mestre, André Siciliano. Obrigado. Só se for de cerimônia. Convido agora, para fazer uso da fala, o professor da FAETEC e turismólogo da Secretaria Municipal de Junta de Turismo da Prefeitura de Macaé, o senhor Eric Coelho. Por favor, virtualmente. Bom dia a todos. Eu quero enaltecer aí a presença do nosso deputado André Siciliano, agradecer muito essa oportunidade de estar falando com vocês, parabenizar a UENF por estar organizando esse evento. Gostaria de saudar também o prefeito Albert Rezende de Macaé. Eu sou turismólogo da Secretaria de Junta de Turismo lá de Macaé. Ele vem fazendo um trabalho muito importante com a gente. Vem também levando à frente a questão do Observatório de Macaé, que é uma parceria entre a academia, entre a gestão pública e a iniciativa privada, pensando os futuros da cidade de Macaé. E é um exemplo de organização que pode ser implementado em qualquer um dos municípios, tanto da região norte quanto do restante do estado do Rio de Janeiro. Eu vim falar um pouquinho sobre o turismo. Turismo que sofreu demais com a questão da pandemia. Cerca de um milhão de postos de trabalho já chegaram a ser perdidos. Eles vêm se recuperando ao pouco. O Observatório do Turismo Fluminense chama a atenção que aproximadamente 14% do PIB do nosso estado tem relação direta com o turismo. A gente tem que pensar que o turismo é uma ampla rede de prestação de serviços. E para que esse turismo seja abastecido, ele vai fazer relações comerciais com o agronegócio, com diversas indústrias, indústrias têxteis, de eletrodomésticos. Então, o turismo tem esse potencial de abarcar uma série de outros negócios. Tem também essa grande possibilidade de ampliar o número de empregos gerados. A gente tem que levar em conta que o Rio de Janeiro também responde por cerca de 10% de todos os recursos do turismo no país. É um potencial muito forte do estado. A cidade do Rio de Janeiro é o cartão postal, mas todo o interior do Rio tem como se beneficiar disso. A gente precisa, então, ter um olhar com um pouco mais de cuidado e de carinho com a atividade turística. Lembrando que o nosso carro forte é o turismo doméstico, por mais que se fale muito em turismo internacional. É muito bacana a entrada de divisas internacionais por conta do turismo internacional, mas a gente tem que cuidar muito do nosso turismo doméstico brasileiro voltando a viajar dentro do país, voltando a circular. A gente já tem aí um processo mais acelerado de vacinação. Óbvio que não vai ser imediato esse retorno da atividade, mas aos poucos, gradualmente, a gente já está esperando aí que em 2023, caso tudo permaneça sendo desenvolvido como está sendo, a gente tem essa recuperação e volte àqueles níveis ali de 2019. Eu gostaria também de enaltecer Macaé pela realidade de ter na Secretaria de Turismo três turismólogos, três pessoas formadas em turismo e concursadas. E é um apelo que eu deixo, não seria uma dica, mas um pedido para que outras prefeituras pelo estado do Rio todo se preocupem com isso, de colocar profissionais qualificados que passaram pela academia e que tenha, pelo menos, uma vaga de turismólogo em cada um dessas secretarias de turismo, porque isso ajuda demais. O turismólogo, ele não faz o trabalho sozinho. Todas as secretarias precisam estar dialogando para que o turismo, numa determinada região, possa funcionar com muito planejamento e uma parceria sempre com a iniciativa privada, a gestão pública e a academia para que se disputa com profundidade e seriedade essa forma de gerar renda, de gerar emprego que cada município pode explorar muito bem. A gente tem que pensar que o turismo não é uma atividade essencial, ele é supérfluo, e foi por isso que ele sofreu tanto com a questão da COVID. Em muitos locais, ele sofre com a sazonalidade, ele necessita equilibrar os períodos de alta e de baixa temporada e, para isso, um calendário de eventos é também mais uma dica que fica para que os municípios possam organizar de uma forma melhor que essa sazonalidade não impacte tanto. E, por fim, agradecer essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre o turismo com vocês e também pensar na questão da razo... Perdão. Da regionalização, que os municípios possam conversar cada vez mais, se unir e não ficar numa briga individualizada, pensando que, quando há essa união entre os municípios e a região, o turismo se beneficia e os próprios municípios se beneficiam. Muito obrigado a todos vocês por essa oportunidade. Desejo a todos um bom evento e uma boa tarde a todos. Obrigado, Eric. Bacana. Antes de convidar para usar a palavra Guilherme Reis, coordenador regional do SEBRAE, por favor, Guilherme, eu, usado a palavra, eu queria saudar a elegância aqui do vereador Luciano, da Rio Lua aqui. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Agradeço, em nome da diretoria do SEBRAE, inicialmente, ao presidente da Alerje, André Siliano, à Geise e a toda a equipe de vocês, também aos prefeitos aqui de toda a região norte, Vladimir aqui de Campos e todos os demais, onde o SEBRAE atua com muita parceria e muita dedicação aos secretários e lideranças aqui presentes. O SEBRAE tem a missão de desenvolvimento regional, econômico e social e de investir para que toda a região ela tenha uma pujança e um forte empreendedorismo. No norte fluminense são mais de 80 mil micro e pequenas empresas que atuam, empregam, geram renda e estão no meio da cadeia de valor e produtiva de todos os grandes investimentos. Nós acreditamos que a região tem oportunidades aceleradas para o empreendedorismo e o fundo e a atuação bem assertiva dele vão proporcionar que a gente tenha resultados futuros mais sólidos depois de tantos desafios que a gente vem passando. Acredito na extrema importância que o fundo terá para a segurança e manutenção desses grandes investimentos se aplicados com muita sabedoria. A inovação, a tecnologia e a infraestrutura serão imprescindíveis para a consolidação da cadeia produtiva. Eu gostaria de fazer um parêntese e pedir desculpa pois eu não mencionei no meu agradecimento o professor Raul e toda a academia porque a tríplice hélice, governo, academia, empresas e indústria, ela precisa de fato funcionar de uma maneira muito integrada. As cadeias produtivas, elas são um grande vetor para o desenvolvimento regional e trazem a micro e pequena empresa como um grande braço nesse processo de produtividade, geração de emprego e renda. Além de toda essa puljança do setor do petróleo, gás e energia que a gente encontra na região de maneira natural, o SEBRAA acredita no grande potencial do agronegócio e do turismo e serão vertentes que nós vamos trabalhar lado a lado com cada uma das prefeituras aqui presentes, com todo o nosso empenho e investimento, eu na figura de liderança local assim entendendo que dessa forma a gente vai ter o pleno desenvolvimento que a gente tanto busca, reforçando ainda mais a diversificação econômica regional ativamente e transformando todo o nosso contexto onde a gente vive. Sem mais palavras, agradeço a oportunidade por estar aqui com todos, contem com todo o nosso empenho, nosso apoio e a participação efetiva, pois o SEBRAA está a serviço da sociedade e é assim que eu gostaria que a gente tratasse e se comunicasse em qualquer que seja a frente, segmento e atuação em setor empresarial. Muito obrigado e ótimo dia. Obrigado, Guilherme. Convido para falar o diretor do Instituto Fecomércio de Pesquisa e Análise, João Gomes, que está virtualmente conosco aqui. João? Ok. Vamos passar. Primeiro, saudar que esteve conosco até a pouco o Halliston, vice-prefeito de São Francisco, tabapuano. Passo a palavra para o professor e pesquisador da Universidade Cândido dos Mendes de Campos de Goitacás, senhor Rodrigo Lira, para fazer uso da palavra, por favor. primeiro, dar um bom dia a todos e todas, cumprimentar o presidente André Siciliano, nosso reitor Raul, prefeito Vladimir. dizer que é muito simbólico dizer que é muito simbólico a gente fazer um evento dessa natureza, presidente, numa universidade, em tempos sombrios de negacionismo, e principalmente dando fala a pessoas tão importantes da sociedade, aos pesquisadores. Isso precisa ficar muito marcado, dada a importância do projeto. Eu sou pesquisador de uma universidade que tem um programa de mestrado e doutorado que pesquisa a região há mais de 20 anos. E nem sempre a gente teve essa oportunidade de fala em eventos importantes, inclusive, se nós fizermos uma busca nos anais de muitos eventos periódicos, científicos, lá estará registrado que, dentre as diversas sugestões da universidade, dos nossos programas de pesquisa, está lá o Fundo Soberano. Então, alguns fundos foram criados, inclusive, focando o desenvolvimento, e isso é importante a gente marcar aqui, que a simples criação de um fundo não é sinal de resolução de todos os problemas. A gente precisa tentar para a operação do mesmo, para a dinâmica. É importante que essa dinâmica participativa continue presente na concepção, no andamento, na implementação desse fundo. Dar cinco minutos para um professor falar é pouco, é um pecado, mas eu vou me ater a dois aspectos que eu considero relevantes como sugestão de apoio do Fundo Soberano. primeiro é um observatório, uma possibilidade de a gente pensar em conjunto, criar um observatório regional. Um participante aqui falou de uma iniciativa de Macaé, mas é importante a gente pensar isso de uma maneira colegiada, a gente, sinceramente, não acredita em desenvolvimento de maneira fragmentada, isso precisa ser fruto de uma ação coletiva, a gente precisa pensar a região, e um observatório daria um sinal, uma luz de informações, de direcionamento para esse desenvolvimento da nossa região. Inclusive, essa semana, corroborando com essa sugestão, amigo vereador Rogério, nós recebemos aqui o cônsul do Japão, com o time do consulado, em busca de informações sobre a região que pudesse compartilhar com as empresas japonesas, interessadas em investir aqui, obviamente, por conta do porto e tudo mais, eu não digo só pela academia, mas o próprio Porto do Açú, que tem um conselho de desenvolvimento local, do qual eu, inclusive, tenho a honra de fazer parte, já sinalizou com essa demanda de um observatório importante para essa atração de indústria. E se a gente está falando em desenvolvimento, se a gente está falando em estrutura, o investimento num observatório seria importantíssimo, presidente, para a nossa região. E, finalizando aqui, um segundo momento que a gente poderia também contribuir, nós tivemos recentemente a criação de algumas políticas públicas, locais, muito bem sucedidas, com foco na inovação, na ciência e tecnologia. Nós temos aqui, ao lado desse auditório, a TecCampus, que é uma das melhores incubadoras de empresa do país, está aqui dentro da Universidade Estadual do Norte Fluminense, da Arce Ribeiro, está aqui ao nosso lado, e que causa um impacto muito positivo para o nosso ecossistema de inovação e empreendedorismo existente na nossa região, no nosso município. Isso pode ser potencializado com a utilização do Fundo Soberano também. O pouco investimento que se teve até hoje, nós já colhemos resultados importantes para esse fortalecimento, para esse desenvolvimento. Uma startup que recebeu um apoio, por exemplo, de uma política pública, já está aí prestando vários serviços no país, empregando dez pessoas. E é esse tipo de desenvolvimento focado na nossa vocação. Quantos municípios, quantas regiões do país, têm esse privilégio de ter um ecossistema universitário, um polo universitário como o nosso, como instituições de gabarito como a UENF, como o Instituto Federal Fluminense, como a Universidade Federal Fluminense, como a Universidade Cândido Mendes. Então, nós precisamos aproveitar esse potencial, parabenizar, um parênteses breve, o prefeito Vladimir por ter mantido algumas políticas importantes de destaque do governo anterior que colaboram para esse sucesso e para esse desenvolvimento focado na ciência e tecnologia. Muito obrigado, pessoal. Um bom dia a todos. Obrigado, Rodrigo. Muito boa a contribuição e, em relação à TecCampus, vamos falar mais detalhadamente aqui. Comecei com o Raul, é fundamental que a gente possa potencializar, que é a melhor incubadora do Brasil. sabe o que é isso, professor Mauro? Queria convidar, que esteve virtualmente, depois perdeu o sinal, Marco Navega, da Federação do Pirô do Estado do Rio de Janeiro. Bom dia, deputado. Bom dia a todos presentes. Um prazer estar aqui com vocês. Pedir desculpa principalmente ao senhor, deputado, que nós combinamos de estar juntos hoje em campos, mas eu tive uma agenda em Friburgo e eu estou parado agora nesse momento na estrada Serra Mar. Fazer só uma chamada, deputado, aproveitando o momento, não sei ainda qual é a utilidade que vai ser dada ao fundo, mas a gente tem algumas carências e necessidades no nosso Estado inteiro. Principalmente, deputado, em relação às RJs, nós precisamos urgentemente rever os investimentos do Estado para essas estradas que interligam todo o interior com a capital e diversas outras regiões do Brasil. E aí, eu quero fazer uma reverência ao meu amigo Joilson, que é um grande empresário fluminense e que deve compactuar com a minha opinião, porque, além das RJs interiorizarem os nossos visitantes, os nossos turistas, elas também servem de ligação entre o consumo e a produção. Então, ela beneficia também o produtor rural, também o atacadista, o distribuidor de alimento e viver com a nossa situação hoje, deputado, em algumas estradas no nosso Estado do Rio de Janeiro é preocupante. E aí, eu cito também, aproveitando a oportunidade, nós temos uma ponte sobre o Rio São João, que ela é muito antiga e precisa urgente de uma intervenção, talvez, deputado, até uma ponte nova. Queria também fazer, aproveitar a oportunidade e usar em nome aí do nosso prefeito Helbert Rezende, é um prefeito, deputado, que o senhor sabe disso, foi o presidente da Comissão do Turismo da Alérgica e trouxe várias modificações para o cenário do turismo, do turismo de negócio, do turismo de lazer, atuou fortemente junto à comissão, com, claro, sempre com o apoio do senhor, e isso fez o turismo do Estado avançar de forma muito interessante. Queria também aproveitar o momento, deputado, e pedir ao nosso prefeito Vladimir Garotinho, que mande para a mãe dele, a nossa governadora Rosinha, um abraço daqui do interior do nosso Estado. por que, deputado? Eu estou passando justamente na estrada Serra Mar, que interliga a Costa do Sol à Serra Verde Imperial e foi uma obra feita pela governadora. E olha que coisa interessante, deputado, uma obra de infraestrutura, a construção de uma RJ, o asfaltamento e possibilitou que a Serra Verde frequente a Costa do Sol e vice-versa que a Costa do Sol frequente a Serra Verde. Então, deputado, para finalizar e agradecer de coração a oportunidade que está sendo dada, precisamos, deputado, de alguma forma colocar dentro desse fundo soberano o uso de recursos para a melhoria das RJs. Ou então, até mesmo, deputado, e o senhor há de concordar comigo, eu estive recentemente em Paracambi e nós temos lá algumas estradas vicinais que precisam ser asfaltadas tanto para a população local quanto para o turismo, quanto para o comércio e quanto para a indústria. E as obras de infraestruturas que são básicas em qualquer estado do Brasil ou de qualquer região do mundo, nós precisamos de ter essa ligação rodoviária. Nós estamos, deputado, e para finalizar a minha fala, nós estamos experimentando um aumento no número de turistas no interior de todo o estado do Rio de Janeiro. Tem inúmeros, deputados, que já suplantaram os números pré-pandemia. Isso quer dizer o quê? O cidadão caipioca, o cidadão da região metropolitana está escolhendo visitar as cidades do interior do estado, até mesmo porque nosso turismo internacional ainda está bloqueado. Então, deputado, como que nós podemos receber melhor esse cidadão carioca, esse cidadão fluminense que mora na região metropolitana, se muitas das vezes as nossas estradas ainda nos remetem aos anos 60, anos 70. Esse é um apelo que eu faço para o senhor, a Câmara, a Assembleia Legislativa do Estado, que consiga colocar dentro do fundo soberano alguma oportunidade de nós melhorarmos as nossas estradas em todo o interior. obrigado, um bom dia para todos vocês e peço desculpa de estar entrando aí de forma virtual. Tranquilo, Marcos. Obrigado. Dizer da Ponte da Integração, tinha uma questão técnica no TCE, já foi liberado, essa obra é em torno de 30 milhões de reais, só ponte, mais uns 20 dos acessos. Te espero retomada das obras brevemente. Dizer ao Marco que o Estado, como eu disse hoje na rádio, a arrecadação melhorou muito esse ano, temos de janeiro a setembro, comparado com o ano anterior, mais de 13 bilhões de reais a mais de arrecadação. O governador, junto com o DR, com a infraestrutura, a Secretaria das Cidades, tem feito licitações de manutenção de melhoria das RJs. E algumas pontuais aqui, já estou anotando para levar junto ao governador Cláudio Castro. Eu vou passar a palavra para o nosso anfitrião, Vladimir, e depois eu vou pedir às nossas meninas superpoderosas na mesa que possam usar da palavra também, por favor. Tem muito homem, só falou homem até agora. por favor, Vladimir. Boa tarde a todos. Primeiro, dizer que é um prazer recebê-lo vocês aqui na minha cidade, na UEMF, nesse belíssimo auditório que foi construído ainda na época que minha mãe era governadora, a Rosinha, para debater um assunto tão importante para o nosso futuro. Infelizmente, a realidade dos prefeitos não é das melhores. Eu, aqui em Campos, por exemplo, encontrei uma cidade com queda de arrecadação e, como muito bem disse aqui o Osório, muita gente acha que os municípios, eu não estou falando específico de Campos, mas de todos os municípios, tem muita receita. Não, é o contrário, tem muita despesa. Nós temos problemas de receita. Eu, aqui, nesse ano, herdei uma previsão de déficit orçamentário na casa dos 250 milhões de reais. 250 milhões que não tinham previsão de entrar no orçamento para pagar as contas, as básicas. Só a folha de pagamento dos funcionários da Prefeitura, naquele momento, quando assumimos, estava batendo 54,8% das suas receitas. Era impossível se conseguir. mas, graças ao bom momento do Estado, graças à pacificação e o entendimento das correntes políticas do Estado, o que é fundamental e importante para a nossa recuperação, para o nosso desenvolvimento e para o nosso crescimento, nós conseguimos superar. Hoje, a realidade é outra, hoje, Campos está com salários em dia, a folha, que era 54, já está em 45%, e a gente vai, nos próximos anos, se Deus quiser, conseguir retomar capacidade de investimento, coisa que não tínhamos e não temos ainda para esse ano. Mas, no meu modo de ver, presidente André, meu amigo, pessoal, independente de política, a maior contribuição que esse fundo soberano vai dar para todos nós é exatamente a capacidade de sonhar. Porque, quando a gente perde a capacidade de sonhar, a gente perde o motivo para poder continuar na luta. Nenhuma cidade, por si só, nenhuma, talvez Maricá, talvez Maricá, que hoje vive um momento extraordinário, pelo tamanho da sua população e pela arrecadação que tem, talvez Maricá tenha condições de fazer grandes investimentos, grandes investimentos em infraestrutura e desenvolvimento. Nenhum outro município, por si só, vai conseguir fazer. Aqui do interior, eu tenho certeza, falando aqui, olhando para as prefeitas, prefeitos e vereadores. Por mais que a gente tenha articulação política, entendimento político, que a gente consiga trazer investimentos necessários para a nossa cidade, para a nossa região, vai ser este fundo soberano, através da lei aprovada na LERJ e o Estado do Rio de Janeiro, que vai nos permitir discutir, debater e selecionar projetos importantes e estruturantes para todos nós. todos sabem, o governador Cláudio Castro, há pouco tempo, através do leilão da CEDAI, colocou muito dinheiro em caixa, o Estado hoje tem uma condição extraordinária, somente aqui para o município de Campos, ele publicamente anunciou 500 milhões de investimentos em infraestrutura, mas eu desconfio que vai ser bem mais do que isso, porque estive semana passada no Palácio Guanabara e Campos, isso é motivo de orgulho para todos nós e para vocês vereadores e para a minha equipe de secretariado, que aqui eu queria na presença do Marcelo Mérida, não sei se está por aí ainda, mas eu sei que estava aí que o meu secretário de Desenvolvimento Econômico, do Rodrigo Rezende, professor da UF, que é o meu controlador geral, é motivo de orgulho porque entre todas as cidades do Estado, Campos é a que mais apresentou projetos ao governo do Estado. Até agora são 20 projetos e vamos chegar a 25 projetos apresentados. Como nem todas as prefeituras têm uma capacidade de trabalho, de organização como Campos hoje, graças a Deus, tem, vai sobrar dinheiro nessa venda CEDAE, e Campos, em vez de 500, vai arrecadar muito mais, eu tenho convicção disso. Mas esse fundo, presidente André, já te parabenizando, ele é praticamente impossível de ser feito com as finanças e com a receita dos municípios. É impossível. E aqui, na presença do especialista Mauro Osório, que está ali balançando a cabeça, concordando comigo, os municípios, pelo seu tamanho, pela sua folha de pagamento, pelos seus serviços que precisam ser ampliados para toda a população, não tem condição de fazer essa reserva para o futuro. As situações a serem resolvidas são urgentes, são imensas. E, por isso, sim, desta vez, é de se louvar, de se parabenizar o papel da Assembleia Legislativa do Governo do Estado na criação desse fundo soberano que vai ser a mola propulsora, como eu disse e repito, para a gente sonhar, para a gente continuar sonhando. Porque aquilo que for bom para todo mundo, bom para a sociedade, bom para as entidades e bom para os prefeitos que precisam estar na ponta atendendo as reivindicações, a gente tem que ter um fórum permanente de debate para selecionar os projetos e colocar para funcionar. Eu queria citar aqui dois grandes empreendimentos que estão no Pacto RJ, que é o plano de investimentos estruturante do Governo do Estado, eu estive, como falei, no Palácio semana passada, tem dois grandes investimentos que vão ser fundamentais para a nossa região. Primeiro é a ligação da BR-101 com o Porto do Açú. Eu estive na semana passada, a gente entendeu por alterar o traçado que originalmente tinha sido colocado porque ele fazia, primeiro ele só ia até a estrada do ceramista, parava ali, depois tinha que entrar em campos para pegar a BR-356. Eu falei, governador, pelo amor de Deus, isso de jeito nenhum. A projeção para os próximos anos é 1.500 caminhões por dia passando em direção ao Porto do Açú. Imagina se isso passasse dentro de campos. Depois, a segunda opção era uma alça de acesso ligando a estrada dos ceramistas até Martins Laje na BR-356, que eu também disse, olha, vamos tentar um outro traçado porque esse vai engarrafar a BR-356, quem for para São João da Barra não vai conseguir pegar a estrada. E aí, a gente conseguiu em parceria com o Porto do Açú, eu não sei se o Caio ainda está nos escutando, o Porto do Açú nos ajudou a desenvolver o projeto, eu estava até mostrando para o presidente André Siciliano ali no meu telefone há pouco tempo, muito pouca gente conhece ainda porque não foi batido o martelo assim que a gente puder, vamos fazer uma audiência pública para discutir exatamente esse tema, mas que vai ligar ali o BPRV em Donana cortando a Baixada Campista no meio por áreas rurais indo até o Porto do Açú. Um investimento de mais de 350 milhões de reais que o governo do Estado vai fazer aqui na nossa região e a gente está por dentro, está acompanhando e se Deus quiser muito em breve isso vai se tornar realidade. O segundo empreendimento que eu levei ao governador Cláudio Castro diz muito sobre o turismo na nossa região que gera desenvolvimento, que vai gerar receitas, prefeita Fátima, vice-prefeita Carla Caputti, Elísio, meu amigo vereador em São João da Barra, que é uma estrada, uma rota turística ligando pela Beira-Mar, Kissamã, Farol de Santomé, Porto do Açú, São João da Barra, saindo lá na ponte da integração. O projeto inicial apresentado foi aprovado pelo governador e cabe agora à Prefeitura de Campos desenvolver o projeto para apresentar e a gente está desenvolvendo, inclusive, quem está à frente desse projeto é um filho dessa casa da UENF, o professor Almir, meu secretário de Agricultura, que foi, inclusive, reitor da universidade, é quem está desenvolvendo esse projeto. Imaginem vocês que conhecem a região, uma rota turística pela Beira-Mar ligando praticamente quatro municípios, Kissamã, Campos, São João da Barra e São Francisco, através da ponte da integração, o que vai gerar de desenvolvimento econômico, o que vai gerar de turismo e também uma área muito propícia para a logística, devido à proximidade com o Porto do Açú. Então, além das nossas atribuições diárias como prefeito, a gente está pensando no futuro, a gente está pensando no desenvolvimento a médio e longo prazo, porque é isso que vai salvar a nossa região, que tem um enorme potencial que todo mundo conhece. A gente fica aqui, a academia, dizendo as possibilidades, vocês, empresários, dizendo as possibilidades, todos nós sabemos aquilo que nós temos de vocação, aquilo que dá para ser feito, mas é muito importante quando a gente tem recurso, tem pacificação política, repito, que é muito importante e que todos nós possamos fazer um pacto pelo nosso futuro. É chegada a hora de todos andarmos ombro a ombro. O Rio tem uma oportunidade extraordinária que eu acho que eu nunca vi. Primeiro, pelo leilão da CEDAI, que está com dinheiro em caixa para investir e, segundo, pela arrecadação do pré-sal. O Rio, esse ano, bateu recorde. Nunca teve uma arrecadação igual de petróleo. Nunca teve. Então, nós temos a oportunidade de fazer algo extraordinário que vai definitivamente colocar o nosso Estado onde ele merece, porque existe, presidente André, uma lenda em Brasília que, enquanto eu estive como deputado, foi difícil tentar convencer deputados de outros estados de que o Rio não tem o dinheiro que eles acham que tem. Todo mundo acha que o Rio é um Estado privilegiado, mas não é a realidade quando se olha os números. Enquanto deputado, eu criei um projeto de lei, depois de estudar muito, para que a gente pudesse fazer a alteração da classificação climática da nossa região, porque ela é classificada como tropical úmido, mas, quando você vai olhar a estatística, o índice pluviométrico, ela tem características de semiárido. Esse ano é uma exceção, está chovendo até demais, depois de 40 anos está chovendo demais esse ano, mas os últimos 40 anos mostram que a nossa região, e eu não estou falando de campo, estou falando de todo o norte, noroeste, tem características de clima semiárido, porque chove de maneira irregular, em períodos irregulares, às vezes chove muito, às vezes chove pouco, e se a gente conseguir aprovar esse projeto, que ainda está tramitando em Brasília, foi criada uma comissão especial para isso, que é presidida pela deputada federal Clarissa Garotinho, e tem como relator o deputado Felício Lattersa, de Macaé. Se a gente conseguir aprovar isso, abre linha de crédito para toda a nossa região, para os produtores, porque a nossa característica agrícola é muito forte, mas eles não têm linha de crédito específica. Esse projeto abre linha de crédito de 1%, no máximo 2%, para os produtores, porque quando eu fui estudar a questão do Espírito Santo, tentar incluir o Estado do Rio de Janeiro na Sudene, eu vi que era uma briga que não ia dar fruto nenhum. Muitos outros já tentaram, muitos deputados já tentaram, senadores já tentaram, mas esse grupo é muito fechado, deputado Luciano, do Espírito Santo, e brigam muito lá em Brasília. O Espírito Santo tem que ter orgulho dos deputados que tem, porque brigam muito, porque a Sudene não é um fundo que aumenta o valor, pelo contrário, é um bolo de recurso, se entrar mais gente, o bolo diminui. Então, não se permite que outros Estados entrem nesse fundo da Sudene. Mas, já que não vamos entrar no fundo, minha esposa acabou de chegar, beijo. Já que a gente não consegue entrar nesse fundo, que a gente consiga, pelo menos, fazer a alteração da classificação climática, que é muito importante. recentemente foi criado o Parlamento Interregional, em que o presidente desse Parlamento é o presidente da Câmara de Campos, vereador Fábio Ribeiro, e eu coloquei como pauta para o Parlamento. Lutem por isso. Esse projeto não pode morrer. Vai ser muito importante para todo o agronegócio dos 22 municípios que compõem a região Norte e Noroeste. No mais, obrigado a todos pela presença e vamos juntos para um Rio muito melhor. Obrigado. Vladimir, saudar a primeira-dama presente, agradecer o carinho mais uma vez da recepção. Queria convidar a prefeita Jeane Cordeiro, prefeita de Cardoso Moreira, para usar a palavra, por favor. Falar depois de Vladimir é bem difícil, não é, presidente? Bom dia a todos. Quero cumprimentar a mesa na pessoa do presidente da Alerje, São Rosa Casa de Leis, André Ceciliano, deputado André Ceciliano. Quero cumprimentar meu querido amigo Vladimir, prefeito de Campos. Cumprimentando o Vladimir, eu cumprimento os demais prefeitos aqui sentados à mesa. Quero cumprimentar também nosso querido reitor da UENF, Raul Palacios. Cumprimentar toda a plateia aqui presente. Para mim, é uma honra estar participando desse evento. É uma alegria imensa estar representando no município de Cardoso Moreira. Quero parabenizar também o nosso querido presidente André Ceciliano por trazer para o interior uma pauta tão importante para ser discutida, porque os nossos municípios do Norte, Noroeste e Fluminense são muito esquecidos. E a gente está vendo que a realidade está mudando, graças ao presidente da Alerje, graças também ao nosso querido governador do Estado, Cláudio Castro, que tem dado um suporte muito bom e muito grande para todos nós do interior do Estado do Rio de Janeiro. Quero falar que não poderia deixar de enfatizar a importância desse fundo soberano para o desenvolvimento do nosso interior. Precisamos realmente criar políticas públicas para que, de fato, possamos beneficiar a nossa população. Estamos em uma fase de uma retomada, uma retomada muito importante, porque estamos vivendo uma pós-pandemia onde o número de famílias que vivem em vulnerabilidade social cresceu consideravelmente. E nós precisamos, como gestores, criar políticas públicas para que possamos melhorar a vida dessas famílias, gerando emprego, gerando renda e gerando desenvolvimento. Eu acredito muito que nós só teremos um Estado forte quando o interior do Estado do Rio de Janeiro também for desenvolvido. Então, quero parabenizar mais uma vez que Deus possa continuar abençoando Vossa Excelência, André Siciliano, dando força, coragem e capacitação para mudar realmente a cara do Estado do Rio de Janeiro. E eu acho que, acho não, tenho certeza que esse fundo soberano, ele veio, assim como o Vlad falou, ele veio para transformar o Norte, Noroeste e todo o Estado do Rio de Janeiro. Então, para mim, é uma alegria, um prazer enorme fazer parte dessa história. Muito obrigada e bom dia a todos. Obrigado, Prefeita Gianni. Convidar a Prefeita Marcia, por favor, a nossa querida Pissanã. Saudar a todos e todas, saudar de modo muito especial o nosso presidente, André Siciliano, saudar nosso querido prefeito de Macaé, meu amigo Elbert, meu querido prefeito de Campos, nosso querido Vladimir, nossa prefeita Gianni, todos e todos que compõem aqui esse importante evento. dizer, presidente André, que quando o senhor tira a alérgia do prédio da alérgia do centro do Rio de Janeiro, vem para o interior do Estado e une num evento só cientistas, pesquisadores, professores, classe política, empresários e representantes da sociedade civil, o senhor dá mais uma demonstração de que o senhor realmente está virando uma página na história da alérgia. Vai ser antes de André Siciliano e depois de André. E eu não falo isso para poder abanar o presidente André. Nos momentos mais importantes desse Estado, o presidente André estava lá liderando o parlamento, trabalhando de forma harmônica com o governador para tirar o Estado do Rio do caos e nós, municípios, estivemos órfãos do Estado por muitos anos, ao ponto de colocar num buraco de asfalto cimento porque não tinha um balde de asfalto do Estado. O presidente André Siciliano, em três anos, economizou mais de um bi na alérgia e devolve esse dinheiro para a sociedade. Em tempos de pandemia, quando todos nós vivemos o maior desafio histórico de nossas vidas, ele destinou mais de 100 milhões para os municípios, sem critério político, sem politicagem, mas de forma igualitária para todos. É importante ressaltar isso porque as pessoas olham para a classe política com desconfiança. Eu tenho muito orgulho de pertencer à classe política e o senhor representa de forma gigantesca o que é fazer política para melhorar a vida da população. dizer que criar um fundo que vai financiar políticas econômicas e sociais é importante em qualquer período da história, mas neste momento é fundamental. No momento que o Brasil acumula 27 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, 6 milhões de desalentados que são aquelas pessoas que já desistiram de buscar emprego, 19 milhões de desempregados, pessoas na fila do osso, pessoas na fila da carcaça do peixe. Não é possível que alguém não se sensibilize com isso e acha que isso é a pauta do outro, essa pauta é de todos nós. E que falta que fez, presidente André, este fundo em 2016, em 2017, quando nós mergulhamos no caos financeiro por conta da queda do barril de petróleo, por conta dos nossos campos maduros não produzirem mais roídos como antes. Lá atrás, há 15, 20 anos, se a região aqui norte fluminense tivesse todos os municípios criado um fundo, certamente não teríamos vivido o caos de 16, 17, 18, não teríamos herdado, prefeito Vladimir, essa dívida que herdamos quando eu entrei em Kissamã em 17, 100 milhões de dívidas. Não tinha lâmpada no poste, não tinha remédio no posto. Colocamos a cidade de pé e agora estamos vivenciando esse novo momento do estado do Rio que impacta diretamente na vida da população e no caso de Kissamã resgatamos recursos porque judicializamos a ANP assim como o prefeito Vladimir fez e conseguiu muito êxito agora e outros prefeitos estão fazendo. Então eu sou uma prefeita que vivi dois momentos, dinheiro para nada em 2017 e 100 milhões de dívidas e 300 milhões de orçamento em 2021. E qual é a diferença que isso faz toda? É mais saúde, mais educação, mais qualidade de vida, investimento em obras, programas sociais aumentados e criados, programas novos e agora em dezembro juntando todos os pagamentos que faremos a funcionários concursados, terceirizados e os programas sociais que daremos um décimo terceiro aos programas sociais, vai circular na economia de Kissamã mais de 16 milhões de reais direto na vida das pessoas dinamizando toda a cidade. Então discutir fundo soberano é fundamental e também dizer que aqui várias autoridades e essa mesa é muito rica, muito diversificada e muito qualificada e foi falado muito aqui a questão do turismo. dizer que atualmente eu presido o Sidenf e tenho muito orgulho de presidir um consórcio que une pela primeira vez o presidente André consórcio tem três anos os municípios do norte e noroeste fluminense. Nunca tínhamos consolidado um consórcio aqui e o consórcio tem várias pautas mas tem uma principal que a gente percorreu Brasília e vai lhe apresentar. Temos um projeto pronto de uma rota turística que começa no nosso município querido de Macaé e vai até ao município de Bom Jesus do Tabapuana e falar de turismo para a região norte-noroeste é buscar nova arrecadação gerar emprego gerar renda e sair no nosso caso do norte totalmente da dependência dos roios. Então nós precisamos nós temos riquezas extraordinárias está aqui o nosso chefe do Parque Nacional da Restinga de Urubatiba um parque extraordinário uma riqueza natural extraordinária do município de Macaé de Campos e de Carapé Busmas que é do Estado do Rio que é uma riqueza nacional dizer também que a gente não faz esse debate sozinho desqualificado aqui eu vejo meu amigo reitor do IFE nosso querido Jefferson mas também dialogamos com a UENF com a Cândido Mendes e estamos aqui também com o parlamento de Kissamã presente eu já fui vereador e sei a importância dos vereadores a importância do vereador para o desenvolvimento de uma cidade e nessa relação harmônica ganham todos então presidente André dizer que o senhor nesse dia faz história é a primeira vez que a Alerj vem a nossa região faz uma reunião deste tamanho e que certamente não é para tirar foto não é para politicagem mas é para poder levar a qualidade de vida a nossa população muito obrigada 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 prefeita pelas palavras muito obrigado quero receber essa proposta da rota e vamos incluí-la entre as possibilidades do fundo eu queria eu vou o nosso presidente da câmara ele vai falar por último para encerrar tá bom mas eu vou passar brevemente aqui ainda os nossos convidados presentes eu vou pedir o Elbert por favor que possa Elbert usado a palavra tá elegante elegante vai lá bom dia a todos prazer imenso estar aqui saudar primeiramente meu amigo meu presidente André Siliano tive o prazer de estar naquela casa junto com o presidente saudar o Raul nosso anfitrião aqui hoje obrigado tivemos outros momentos discutindo desenvolvimento de respeito a toda a região nosso anfitrião prefeito Vladimir saudar também as mulheres aqui minha amiga prefeita Fátima vereadoras vereadoras de Conceição de Macabuca eu vi lá em cima também de Saman muito bem lembrado pela prefeita Fátima aqui também fui vereador estive no parlamento parlamento de campos presente obrigado a todos bom gente é um prazer estar aqui presidente poder estar discutindo esse tema tão importante para todos nós como a prefeita Fátima que me antecedeu falou tivemos um momento de muita dificuldade momento de dificuldade com essa pandemia que é um dos pontos a ser discutido também nesse investimento dizer que ainda não vencemos esse momento momento de muita dificuldade que trouxe para a gente uma situação catastrófica vivemos a dificuldade estamos ainda tentando se recuperar de tudo isso dizer que o município de Macaé está trabalhando bastante nesse momento de recuperação buscando desenvolvimento econômico para sair dessa roda de somente o investimento através do óleo e gás trabalhando a questão da energia como um todo trabalhando a agricultura o turismo como foi colocado aqui também trabalhando a possibilidade de se tornar também uma capital do saber e aí nessa área falar sobre algumas falas que me antecederam aqui muito bem colocada a questão do observatório pelo FRJ dizer que nós precisamos também investir em pesquisa investir em inovação investir em ciência e tecnologia estamos fazendo algum projeto um projeto interessante junto ao FRJ temos um campus do FRJ segundo o maior do estado na cidade de Macaé atrás apenas do fundão e nele discutindo a questão da eficiência energética com projetos de energia fotovoltaica lembrar que podemos discutir junto com a FRJ com a UF com a UF com a UF com a FEMAS uma universidade também do município de Macaé trabalhar como foi colocado aqui para a questão do turismo avançar na questão das estradas precisamos juntos eu sei que não vai ser fruto desse fundo mas discutir a questão da aplicação da BR-101 é fundamental para o desenvolvimento de toda a região trabalhar também como foi colocado pelo Navega a possibilidade da RJ-106 entre outras RJ que são importantes para o desenvolvimento dessa região trabalhar e discutir a questão da agricultura estamos avançando também nesse tema junto com a EMATER estamos avançando num projeto importante foi falado aqui também outro ponto importantíssimo a questão da fábrica de fertilizantes e aí citar que Macaé começa a discutir também essa possibilidade temos já na cidade uma oferta grande de gás doméstico temos a maior unidade de processamento de gás natural da América Latina que é em Cabiúnas temos a possibilidade já sendo preparada mais duas unidades de processamento de gás natural uma que vai processar aproximadamente 60 milhões de metros cúbicos de gás por dia a maior da América Latina que fica em Macaé também processa 25 e temos um outro projeto de mais 12 então somando mais 72 metros cúbicos de gás sendo processado que é um dos principais insumos para a produção dos fertilizantes quando foi colocado aqui fertilizante hidrogenado precisa de gás nós temos uma oferta muito grande então vetor de crescimento importante para todos nós também discutir a importância também que nós falamos e o Navega falou mais uma vez falar do turismo que é um potencial enorme para toda a região e aí discutir através estamos discutindo já no SIDENF e aqui saudar mais uma vez a prefeita Fátima que é a nossa presidente do nosso conselho consórcio do Norte Fluminense Macaé assinou e na semana passada retrasada passamos na Câmara de Vereadores e na próxima reunião já estamos juntos com vocês para discutir sim de forma regionalizada o nosso desenvolvimento precisamos romper essas amarras precisamos sentar juntos e definir os planos e aí importante definir o papel de cada município nesses consórcios nesse papel nesse posicionamento porque muitas das vezes a gente fica se dividindo fica brigando puxando para lá puxando para cá vai para lá vem para cá olha eu acho que dá para a gente poder avançar e as políticas públicas de desenvolvimento é melhor para todos nós bom recebi aqui um papel que o meu tempo acabou agradeço a oportunidade de estar com vocês e coloco mais uma CAE para poder estar discutindo desses investimentos obrigado obrigado presidente obrigado Helbert é só pro forma mas a excelência respeitou vou convidar o prefeito de Conceição de Macabou Valmita Vares para que possa também usar da palavra estamos próximo do encerramento ainda teremos algumas outras pessoas da mesa aqui para fazer a saudação vereadores vereadora Tiseu para que a gente possa terminar as 13 horas excelentíssimo senhor presidente André Siciliano prefeito Vladimir cumprimento também todos os membros desta mesa aos presentes a imprensa a radialista de minha cidade João Azevedo que transmite para os macabuenses para a região esse evento cumprimentar também aos vereadores de minha bancada presentes representado aqui nesta mesa pela Natália vereadora Natália e dizer da minha satisfação mais uma vez de me encontrar neste local para debater um assunto tão importante esse fundo soberano quando recebi o convite senhor presidente do 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 André Aguiar Rui Aguiar eu ele me disse prefeito esse fundo tem o objetivo de ajudar todos os municípios na infraestrutura olha posso afirmar que a nossa região tem vocação agrícola especial Conceição de Macabu mas vejam só inúmeras famílias inúmeros produtores rurais centenas deles três assentamentos mais de mil pessoas trabalham seus lotes e não produzem o que podem produzir por falta dessa infraestrutura são mais de 140 quilômetros de estradas de sinais senhor presidente quando chove impede a escoação de sua produção e quando não chove praticamente estradas intransitáveis então é preciso se investir quando o o Rui me disse da possibilidade de se fazer esse investimento eu falei oba abriu-se uma uma porta aumenta a minha esperança porque o nosso município não tem condições de oferecer principalmente para esses produtores o que eles tanto necessitam então quero aqui quero aqui dizer que estou na expectativa do quanto antes possível eu até faço uma pergunta senhor presidente já existe uma previsão de quando e como chegará aos nossos municípios esse apoio indispensável para alavancar porque posso afirmar que poderemos duplicar triplicar a nossa produção se tivermos o apoio devido e a minha vontade é oferecer condições técnicas que infelizmente a gente não dispõe mas eu agradeço pelo tempo cedido tenho certeza absoluta que foi uma manhã tarde muito proveitosa para todos nós muito obrigado obrigado prefeito já já vamos falar dessa possibilidade em relação ao fundo o fundo na virada do ano seguramente teremos mais de 2 bilhões de reais no fundo mas essa coisa da infraestrutura das estradas vicinais a gente vai dar um encaminhamento ainda esse ano aqui eu queria convidar Carla Caputi vice-prefeita de São João da Barra por favor boa tarde a todos presentes boa tarde excelentíssimo presidente André Ciliano boa tarde ao prefeito Vladimir ortade aos demais deputados aqui presentes também quero cumprimentar o presidente da câmara nossa de São João da Barra vereador Elísio na pessoa dele eu cumprimento a todos os outros parlamentares aqui presentes de campos das cidades vizinhas na pessoa do prefeitura de mim aos outros prefeitos e prefeitas a bancada feminina da qual a gente tem muito orgulho e a todos os ilustres reitor da universidade e a todos os outros ilustres participantes a gente traz aqui um abraço carinhoso em primeiro lugar da nossa prefeita Carla Machado para o senhor deputado e para os demais presentes que não pôde estar aqui hoje nesse dia porque havia uma agenda a cumprir mas me deu a incumbência de representá-la perfeitamente o nosso município Carla que também sou e da garra que também tenho assim como a nossa prefeita a gente fica muito feliz com essa proposição propositura do senhor senhor deputado dessa emenda 86 do fundo soberano a gente fica muito alegre quando a gente pode saber que como disse os outros que me antecederam é uma luz no fim do túnel enfrentamos né bastante desafios durante a queda dos royalties também não foi diferente diante da pandemia que ainda estamos saindo e muitos municípios também acho que todos poderam perceber que a fala de todos é que a dificuldade que nós temos de enfrentar esses desafios a pandemia a queda de receita não é fácil quem é administrador de recurso público sabe da dificuldade e das prestações de contas das leis de tudo que a gente tem que cumprir em nosso caso em São João da Barra por diretriz da nossa prefeita que muito se preocupa com os são joanenses dos quais aqui eu faço um adendo que são que é um povo excelente um povo de grande criatividade um povo guerreiro a saúde foi muito priorizada e por isso a gente teve um gasto enorme também acredito que não foi diferente em outros municípios e a gente sabe que não é fácil custear todas as despesas que a gente tem e diante disso o fundo vem nos dar essa luz no fim do túnel porque talvez se já tivesse mexido esse fundo não estaríamos em tantas dificuldades de poder investir em infraestrutura como todos nós passamos precisamos priorizar algumas áreas e em detrimento disso outras não podemos mas de acordo com esse fundo poderemos se Deus quiser sonhar e poder estar fazendo isso também quero ressaltar aqui a importância do Porto do Açú que fica no nosso solo em São João da Barra isso muito nos orgulha muito nos deixa feliz porque somos um município de uma grande e bela natureza que permitiu esse grande empreendimento aos quais é sempre muito citado e talvez seja uma das grandes possibilidades para recuperação não só do nosso município mas dos nossos colegas também dos outros municípios da região do estado do Rio de Janeiro e quiçá do país há pouco tempo inauguramos lá a GNA 1 que é responsável por 7% do recurso de energia elétrica movida a gás natural do país e em breve estaremos inaugurando a GNA 2 estou me avisando também que meu tempo está esgotado mas eu quero agradecer a oportunidade a todos agradecer a todos vocês e dizer que São João da Barra junto com os outros municípios estamos de porta abertas não só para discutir os investimentos do Fundo Soberano mas para estarmos andando juntos porque não somos um somos todos juntos que impacta a todos e principalmente aqueles que nós somos funcionários que é a população então muito obrigada a todos parabéns presidente e estamos à disposição sempre para discutir ideias Obrigado Carla as Carlas queria convidar o presidente da Câmara de São João da Barra o Elísio para que possa usar fazer uma breve saudação por favor Boa tarde a todos cumprimentar o vereador Frank de São João da Barra cumprimento todos os vereadores presentes campos e todas as regiões representadas parabenizar nosso presidente André Siciliano pela forma responsável que vem conduzindo os trabalhos à frente da LERJ se preocupando com toda a região e principalmente com carinho com todos os deputados principalmente da região norte noroeste fluminense muito importante cumprimentar a todos na mesa na pessoa aqui da nossa ilustre vice-prefeita Carla Caputti esse fundo vem corroborar com o que nós pensamos em relação às finanças e administração pública que o município os municípios principalmente os municípios que podem contar com roche de pretório ele possa aos poucos ir se desvinculando essa receita do custeio da máquina pública e possa investir esses recursos no desenvolvimento da cidade multiplicando assim cada vez mais esses recursos na nossa região muito obrigado obrigado Elísio muito objetivo e no final nós vamos aqui já podemos fazer o compromisso aqui já desde já imediatamente em relação a alguns temas eu queria vou chamar a vereadora Natália de Conceição por favor para fazer uma saudação bom dia a todos e todas gostaria de agradecer o convite para compor a mesa do amigo André Siciliano presidente da LERJ gostaria de parabenizar a gestão com que o prefeito Vladimir Garotinho tem conduzido o campus dos Goitacazes nossos queridos prefeitos também aqui presentes sou de Conceição de Macabu venho aqui acompanhada dos nossos colegas vereadores e do nosso prefeito Valmir Lessa é muito importante é muito importante essa iniciativa do presidente de estar trazendo aqui todos os prefeitos e vereadores para discutir o fundo soberano que tem por iniciativa recuperar o nosso estado é muito importante a geração de emprego renda e isso vai fortalecer o nosso estado o olhar diferenciado para as cidades do interior é o que vai dar força para o nosso estado voltar a crescer um bom dia excelente dia a todos fiquem todos com Deus Obrigado Natália Chama o presidente da Câmara de Vereadores de Conceição Jorge Luiz por favor posso fazer também uma breve saudação Jorge Luiz deixa eu convidar o presidente o coordenador do sindicato dos petroleiros a sua amigo Teseu para que possa também fazer uma breve saudação primeiro eu queria iniciar aqui minha fala meu presidente companheiro de partido companheiro André Siciliano parabenizando pela habilidade mesmo política eu diria que o senhor tem mostrando a capacidade fundamental que nós temos quanto naturalmente cidadãos e cidadãs e aí eu especificamente mostro a sua habilidade quanto gestor de fazer um auditório como esse com tanta representatividade fazendo um debate tão importante para a nossa região que tem sofrido tanto aqui no norte do estado então companheiro Raul também saldo o senhor saldo a bancada feminina que por sinal está pequena devia ser maior a bancada feminina em nome das nossas prefeitas geane e a prefeita fátima e aí eu saúdo o auditório em nome do meu companheiro Zé Maria Rangel aqui presente primeiro colocar que eu senti falta e aí eu vou pedir aí tolerância o pessoal do tempo porque eu sou o primeiro trabalhador a falar aqui a bancada patronal falaram alguns representantes naturalmente eu quanto trabalhador eu quero sim uma garantia de um tempo a mais para estar colocando também a nossa posição quanto trabalhadores em relação ao fundo soberano primeiro é bom a gente resgatar de onde vem essa ideia de fundo soberano o fundo soberano ele um do eu diria o maior exemplo que nós temos no mundo de fundo soberano é exatamente o fundo soberano da Noruega país esse que usou os seus recursos do petróleo infelizmente diferentemente do que aconteceu aqui na nossa região norte fluminense usou com muita habilidade para tirar a dependência daquele país que hoje tem um dos maiores IDHs do mundo e que ao final da década de 70 não era essa a realidade daquele país e não podemos cometer o mesmo erro do que foi feito com os royalties que simplesmente ele pode servir para qualquer coisa ele tem que ter sim essa missão de de concluir essa é a permanência de um setor produtivo forte na região onde tem essa produção de petróleo e que infelizmente não é a realidade que nós vivemos nesse pós-reut da nossa região onde bem citou o prefeito Vladimir que colocou que Maricá hoje vive essa realidade que Campos e toda a região viveu há um tempo atrás e aí eu colocaria aqui primordialmente o papel do fundo soberano o fundo soberano qualquer ele que seja ele tem que ter um papel básico de garantia da vida a vida infelizmente ela perdeu valor no nosso país nós vemos pela representação máxima do presidente da república do nosso país que zomba da cara das pessoas eu perdi o meu avô assim como todos vocês também devem ter perdido alguém querido e que infelizmente esse respeito à vida ele não tem sido garantido e essa essa garantia à vida ela vem também aqui na nossa região que aí eu senti falta das falas que me antecederam e aí é bom ser o último porque você tem que ter a habilidade de pescar o que não foi falado de falar do pequeno produtor da pequena produtora seja rural seja da cidade porque hoje boa parte da nossa população pessoal tem vivido da informalidade então é o pequeno empresário é o pequeno comerciante é a mãe de família que ficou sem emprego e está lá tendo que se virar fazendo bolo docinho para poder vender pelo Instagram e essas pessoas não foram abrangidas aqui em nenhuma das falas que me antecederam e essas pessoas elas precisam comer também sobreviver e muitas vezes tem uma missão até mais árdua que são mães e pais de família ao mesmo tempo então tem que ter a habilidade de colocar o MEI o microempreendedor individual dentro dessa questão do fundo soberano e naturalmente me assustou um pouco a posição não sei se o o representante o José representante da Embrapa ainda está foi falado sobre fábrica de fertilizantes e nós petroleiros fizemos ano passado uma greve de 20 dias a nível nacional para tentar impedir o fechamento de uma fábrica de fertilizantes na verdade não uma duas fábricas de fertilizantes da Petrobras que por sinal foi feito o fechamento uma se situa no Paraná a outra se situa no Mato Grosso do Sul e que infelizmente até hoje mesmo com toda essa crise que está posta no nosso país eu acho que o representante do governo federal na Embrapa não está sabendo disso então aviso a ele e peço que reabram as fábricas de fertilizantes da Petrobras que estão prontas para operar e simplesmente por uma decisão do governo atual do nosso país elas seguem fechadas e aí eu também queria falar sobre o papel que tem a Ampetro também não foi falado sobre a Ampetro eu destaco eu vejo importância apesar de nunca ter participado nem ter sido convidado em nenhum momento para nenhuma reunião da Ampetro nós temos muito a contribuir quanto trabalhadores quanto sindicatos quanto estudiosos que temos aqui dentro da nossa região no Diese nós temos economistas que fazem trabalhos e estudos nós temos o INEP Estudo Nacional de Estudo Estatístico do Petróleo que fica sediado no Rio de Janeiro e que nós temos várias propostas para poder realavancar os investimentos da Petrobras pessoal que não sei se todos sabem também que na nossa região eles caíram de 10 bilhões para simplesmente hoje em torno de 5 bilhões e eu fico envergonhado isso eu estou falando por ano e eu fico envergonhado quando eu vejo ainda representantes dos governos regionais batendo palma para a atual gestão da Petrobras que simplesmente ela reduz a Petrobras a uma pequena empresa de fundo digital aqui na nossa região as privatizações das plataformas que aconteceram aqui na nossa bacia de campos elas mostraram a incapacidade que tem pelo menos das empresas que entraram no lugar onde a Petrobras ocupava esse espaço antes em que a produção nessas plataformas que em 2016 era em torno de 20 mil barris por exemplo no campo de Vermelho Carapeba e que aí eu vi a nossa prefeita Fachman falando sobre a queda de arrecadação assim como a Jeane oriunda dessa isso foi um trabalho foi fruto também das privatizações que acontecem porque as privatizações elas já se mostraram para a nossa região nos campos de petróleo que elas não trazem um aumento da produção das nossas plataformas e na nossa região então eu destaco a importância que tem a ONPETRO para fazer esse embate e esse debate com o governo federal chamando a responsabilidade também a Alerj e aos nossos deputados federais de todos os partidos aqui do estado do Rio de Janeiro para fazer essa defesa da Petrobras e a volta dos investimentos da Petrobras da região e aí eu não podia também deixar destacar o quanto eu acredito na política a política ela move o mundo quando você negocia com seu filho a mesada se vai ter mesada ou não vai ter mesada no final do mês isso é política então eu parabenizo a esse encontro político a todos os políticos que estão aqui presentes nesse momento e coloco o nosso IndipetroNF à disposição os trabalhadores da Petrobras eles são os maiores defensores dessa empresa e a gente acredita na empresa e sabe que ela tem muito mais do que está dando hoje aqui para o estado do Rio de Janeiro em especial para o Norte Fluminense lembrem-se sempre que sozinhos nós não somos nada mas juntos nós somos muito mais fortes um abraço saudar saudar o Teseu foi o Teseu que lutou contra o Minotauro não foi Teseu é isso? saudar o nosso companheiro Zé Maria aí presente meu irmão obrigado pela presença convidar a Maria Estela para que possa usar também fazer uma saudação por favor Maria boa tarde boa tarde a todos saudando aqui o deputado André Celiano saudo a toda mesmo por conta do tempo que temos aqui de fala é uma honra e uma alegria muito grande receber esse projeto receber a LERJ em nossa casa a distância que nós temos aqui da LERJ dificulta muito os nossos trabalhos aqui e a gente tem realizado viagens toda quarta-feira a LERJ em busca de apoio às nossas demandas né eu sou responsável aqui pelo representante dos técnicos aqui pelo Sintoperge que é o sindicato aqui sou técnica em química nessa universidade estou há quase 20 anos na instituição ano que vem faço 20 anos e durante esse tempo todo a gente tem a dificuldade de ter a LERJ dentro da nossa casa de ter os deputados dentro da nossa casa e ultimamente principalmente na direção do deputado a gente tem tido esse acolhimento dentro da LERJ e estamos conseguindo apoio às nossas pautas esse projeto de fundo ele traz muita esperança para a gente muita esperança porque nós sabemos que a educação é a base do desenvolvimento não existe desenvolvimento sem educação e nós estamos dentro de uma instituição de ensino nesse momento e isso é muito simbólico porque dentro de uma instituição nós temos docentes temos os estudantes e temos os técnicos e hoje na nossa instituição nós temos técnicos que não tem um plano de carreira para ampliar e colocar o seu conhecimento como valorização sendo valorizado nós temos técnicos hoje na universidade que em fim de carreira recebem quase um salário mínimo em fim de carreira então nós temos aí nosso plano sendo reformulado ao qual eu peço nesse momento o apoio e tenho certeza que teremos o apoio do deputado André Siciliano o desenvolvimento regional a qual todos falaram aqui já mencionaram traz para a gente a certeza de que esse fundo irá também alavancar as nossas pesquisas do nosso trabalho nós somos um corpo técnico capacitado todo corpo técnico nosso tem pelo menos um nível de graduação a mais do que foi concursado então nós estamos colocando aqui o nosso corpo técnico à disposição nesses trabalhos desses projetos no apoio aos projetos de todos os prefeitos que estão aqui presentes quem estiver interessado para que a gente possa contribuir de forma efetiva responsável para que esse fundo tenha realmente um retorno e tenha durabilidade tenha vida longa porque a gente costuma ver aí projetos sendo iniciados e paralisados eu tenho certeza que não será o caso estamos aqui colocando à disposição pedindo aí o apoio do deputado que a gente tem tido nos nossos auxílios que estão parados nós temos aí duas universidades hoje que é porque a UERJ deve estar encampada pela UERJ duas universidades estaduais a UERJ e a UENF a UENF sempre teve um tratamento diferenciado em relação a UERJ porque estamos no interior então essa distância nossa aqui da capital dificulta não só ao trabalho dos senhores parlamentares empresários mas também os nossos então dentro da universidade nós temos os docentes temos os discentes mas nós temos os servidores técnicos que fazem essa ligação entre esses dois pontos e que são responsáveis por toda a manutenção do trabalho durante a existência de uma instituição de ensino então eu quero aqui agradecer ao deputado André Celiano por essa iniciativa parabenizar por essa iniciativa desejar que ela tenha vida muito longa e que a gente consiga realmente tirar do nosso interior todo o poder de capacidade habilidade potencial que a gente sabe que tem todos nós aqui somos capacitados todos nós aqui temos habilidades todos nós aqui temos desejo de ver o norte e o noroeste crescendo todos nós aqui temos desejo de ter uma universidade fortalecida uma universidade pública de ensino de qualidade e eu peço aqui o apoio de todos nas nossas causas nossas demandas e parabenizar a todos e desejar que Deus nos abençoe para um futuro muito brilhante obrigado Maria Estela eu estou sendo aqui diria aconselhado antes de chamar o Jefferson para falar que fala brevíssima porque diz que ele gosta muito de falar em seguida vai falar o presidente da câmara para a gente encerrar por favor todo mundo aqui tanto o nosso Raul como o Vladimir o Jefferson gosta de falar vai devagar mas vou surpreender eu quero primeiro parabenizar André não só pela capacidade de apresentar um projeto dessa magnitude que se torna realidade mas como disse o Teseu a sua capacidade de agregar de articular porque não é tempo de protagonistas individuais mas de coletivos fortalecidos e se eu tenho pouco tempo para falar eu quero falar uma única coisa que essa última oportunidade que esse Estado vai ter com relação ao petróleo porque nós temos que tomar a decisão com relação a vida no planeta e infelizmente o petróleo ele tem vida curta não porque vai acabar mas que não vai ser tolerável nós vamos ter que investir em energias renováveis e é por isso que o Instituto Federal Fluminense faz um campus agora em Itaboraí para as energias vamos trabalhar para os profissionais das energias petróleo e gás mas pensar no presente para o futuro que as energias renováveis mas quero dizer André que o maior investimento que a gente pode ter é o investimento nas pessoas e se a gente não investir nas pessoas e aí eu falo na educação na ciência e na tecnologia porque diante da Covid-19 ela mostrou que nós temos de pior e que tem de melhor e uma das coisas piores que aconteceu foi ver uma geração de crianças e jovens que estão desistindo da escola mas não é por causa do professor não é porque agora nós vimos que as escolas são muito diferentes a escola para os ricos é uma e para o filho dos trabalhadores é outra completamente diferente e aí eu quero fazer um pedido porque eu sei que Raul meu querido Raul e aqui parabenizando a todos que estão aqui empresários trabalhadores eu quero fazer um pedido aos queridos vereadores que a gente possa ter parte desse fundo para a gente fazer inclusão de pessoas e a inclusão digital porque a nova era já chegou e a juventude e as crianças foram alijadas do direito à educação presente imagino da educação futura então que a gente possa melhorar a qualidade das escolas melhorar a qualidade da formação dos professores colocar as nossas instituições propondo ciência e tecnologia para melhorar a qualidade da educação e assim a gente vai ter um futuro melhor muito obrigado e você está dando um grande exemplo com toda essa plateia estou superando viu obrigado Jefferson obrigado obrigado pelas palavras e a verdade quando alguém fala pontualmente do trabalho individual da assembleia eu coloco sempre o coletivo é a mesa diretora são todos os parlamentares que muitas vezes até vota contrário aquela matéria ou a mensagem do governo mas aprimora emendando a matéria melhorando os projetos então eu quero agradecer as palavras do Jefferson sábias e eu tenho falado Jefferson que parte desse um dos projetos que poderíamos investir no fundo é iluminar todo o estado com com internet não fica caro é possível área rural todo todo o estado com internet é factível e não custa muito caro eu queria antes das considerações finais da mesa aqui da minha convidar e agradecer o carinho aqui da câmara dos vereadores de campos todos os vereadores quero chamar o Fábio aqui Fábio vem aqui por favor eu ia fazer isso com o Bruno Viana mas vou fazer com o Fábio você desculpa Bruno está aqui espera aí quero que ele ocupe aqui a presidência dos trabalhos para fazer aqui o encerramento depois eu falo e o nosso Raul também despede obrigado meu irmão obrigado senhor presidente boa tarde a todos primeiramente queria agradecer a Deus por nós estarmos aqui neste momento bastante significativo cumprimentar o presidente André Siciliano cumprimentando o André Siciliano a todos os deputados aqui presentes cumprimentar pedir licença ao meu prefeito cumprimentar as prefeitas Fátima e Giane cumprimentar todas todos os prefeitos aqui presentes cumprimentar o meu chefe o magnífico reitor Raul também cumprimentar a minha representante sindical Amar Estela eu também eu tenho orgulho de ser técnico aqui dessa casa estou em casa e queria presidente colocar rapidamente para o senhor e agradecer André primeiramente porque o senhor conseguiu uma proeza o senhor uniu a oposição e a situação isso foi uma proeza queria convidar mais o senhor aqui para fazer uma visita à Câmara Municipal de Campos para que a gente possa estar fazendo isso mais vezes queria colocar presidente o nosso parlamento interregional nós somos compostos de 22 câmaras municipais são cerca de 250 parlamentares e nós estamos começando agora já estamos na nossa segunda reunião a terceira agora quero convidar a todos será lá na cidade de Macaé né Eliso nosso companheiro Eliso dia 26 às 14 horas lá na Câmara Municipal de Macaé colocar a serviço do planejamento eu ouvi aqui atentamente todos os pronunciamentos e nós precisamos sim usar a universidade o setor produtivo os trabalhadores os vereadores que são aqueles que estão mais perto da população são aqueles que mais pedem mas são aqueles também que estão mais perto da população usar os vereadores para a gente planejar professor Raul um desenvolvimento regional precisamos planejar Leonardo um desenvolvimento para os 22 municípios dessas duas regiões nós temos aqui desculpe o deputado Luciano nós temos aqui uma divergência uma diferença de alíquota que realmente prejudica muito os nossos municípios dessas duas regiões nós temos o projeto do então deputado federal Vladimir Garotinho feito com maestria também pela UENF por professores e técnicos da UENF que é a questão da classificação do semiárido nós teremos agora no dia 8 lá na Câmara Municipal de Macaé uma reunião com a presidente da comissão especial Clarissa Garotinho com o relator da comissão especial deputado Felício Laterça e eu convido o senhor também para que entre nessa luta porque é muito importante então a gente tem que fazer esse adentro o planejamento tem que ser regional nós temos vocações como porto como petróleo como novas energias como o Jefferson bem falou nós temos a questão do agronegócio mas o planejamento tem que ser das 22 regiões para que a gente possa estar otimizando sabe doutor Otto então eu queria agradecer o senhor e parabenizar você sabe que a gente vive de benchmark de referência você é minha referência um grande abraço e não podia deixar de falar que Bruno Viana todo dia fala do senhor então porque senão eu poderia perder o votinho dele na reeleição um grande abraço eu vou pedir desculpa mas eu esqueci pedir desculpa à mesa e a vocês presentes que a gente convidar aqui o deputado estadual do Espírito Santo Luciano e vou fazer aqui a mesma entrega aqui como deputado 71º da Assembleia do Estado do Rio de Janeiro passar a palavra para ele fazer também uma saudação para a gente por favor você fica à vontade está ok olha para garantir que vou ser convidado para um evento tão qualificativo qualificado como esse prometo não passar de três minutos nosso querido presidente André Siciliano presidente da LERJ eu venho do Espírito Santo eu ontem falei com o governador Renato Casagrande que estaria aqui para ouvir sobre a criação do fundo soberano no Estado do Rio de Janeiro e ele pediu que trouxesse um abraço dos capixabas ele está indo hoje liderando presidindo uma comitiva nacional para para Escócia em Glasgow para falar sobre as questões das mudanças das mudanças climáticas então deixou um abraço eu quero aqui cumprimentar o nosso magnífico reitor Raul Ernesto Palacios cumprimentar também o deputado Bruno que já falou prefeito Vladimir garotinho sua esposa Taciana você na sua fala mostrou conhecimento do Estado do Rio de Janeiro conhecimento de Campos na palma da mão então a sua idade condiz com a juventude mas a experiência de um veterano que Deus abençoe você nessa gestão Campos precisa disso o Estado do Rio de Janeiro precisa de gestões assim e o André Siciliano nosso presidente e eu tenho a honra de estar aqui e o Maicon que é uma pessoa amiga minha lá de Bom Jesus do Itabapuana quando eu fui prefeito de Guaçuí nós participávamos muito aqui no consórcio no consórcio da bacia hidrográfica do Itabapuana e ele estava sempre presente discutindo a região norte fluminense então nós criamos uma amizade e a gente eu que sou líder do Guaçuí divisando com Varricai nós somos um pouquinho fluminense também sou flamenguista mas sou um pouquinho fluminense apanhando muito ultimamente mas eu quero dizer que quero cumprimentar o presidente da Câmara Fábio Ribeiro e o Wilson da Derge que eles deram umas choradas em relação ao Espírito Santo mas tem é uma chorada merecida tem fundamento então realmente eu acho que essa questão depende muito de um pacto federativo de uma reforma fiscal muito forte e é preciso que tanto o governo federal quanto o congresso discuta isso com muita profundidade para que nós não tenhamos as distorções que nós estamos vendo onde eu for em qualquer estado eu vou ouvir esse tipo de reclamação porque há distorções realmente e há prejuízo por isso mesmo que existem as desigualdades sociais mas finalizando sobre o fundo soberano o Espírito Santo teve a vantagem de estar tendo uma sequência de boas gestões e o governador Renato Casagrande foi governador de 2011 a 2014 onde no final do mandato o Espírito Santo recebeu nota A em gestão pelo Tesouro Nacional isso trouxe um conteúdo para que nesse mandato o governo encaminhasse à Assembleia o projeto de lei de 914 que foi sancionado dia 17 de junho de 2019 onde criou o fundo soberano que pelo que eu percebi ele tem um modelo um pouco diferente aqui lá tem o fundo cidades para fazer essas questões de infraestrutura urbana iluminação pavimentação e tal o fundo soberano é intocável para você ter uma ideia foi criada há dois anos e pouco o Espírito Santo guardado as devidas proporções hoje tem 650 milhões na conta eu tenho um filho que faz economia na Universidade Federal do Rio de Janeiro apaixonado pelo curso e hoje na estrada eu liguei e falei meu filho faz um levantamento para mim da questão da produção de Reut do estado do Rio que chega a quase 80% e do Espírito Santo que não chega a 10% quanto o Rio de Janeiro teria em caixa o estado do Rio se tivesse sido criado o fundo soberano no mesmo dia o levantamento daria quase 5 bilhões e 500 milhões é muito dinheiro é tanto dinheiro que o Espírito Santo anunciou o maior investimento da história há 60 dias de 9 bilhões quer dizer o estado do Rio de Janeiro já teria só no fundo os bilhões que o estado está investindo então o fundo soberano realmente é você ter as riquezas do presente mas preparar para que lá no futuro você tenha a sustentabilidade de manter as políticas públicas porque a questão toda são os grandes custeios da máquina pública então quando você no Espírito Santo 15% de toda a arrecadação do Reut que é direcionado ao governo e não os municípios lógico é só o governo vai para o fundo soberano e 40% das participações especiais também vão para o fundo soberano então a tendência natural com a produção do estado do Rio é ter um fundo muito rico e garantir o futuro das famílias desse fundo soberano só para concluir um percentual pode ser usado para atrair empresas melhorar as empresas locais e atrair empresas de outros estados empresas com foco na sustentabilidade e na inovação empresas que quando o petróleo acabar que o petróleo é um bem infinito sim acaba não deixando de a gente não pode deixar de dizer isso mas que essas empresas que se instalaram com o incentivo desse recurso elas vão continuar tocando o estado tocando as políticas e a gente vai conseguir ter qualidade de vida e a população ter a segurança que precisa eu quero agradecer adeus por esse momento e dizer nosso presidente André Siciliano que a gente assiste de camarote o que vem acontecendo na sua gestão à frente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio é lindo ver isso uma liderança como Vossa Excelência manter o equilíbrio buscar o equilíbrio o diálogo e colocar a população do Estado do Rio acima de tudo então que Deus te abençoe proteja proteja todas as ações da Alerj e todas as ações do governo do Estado do Rio porque nós somos também fluminenses nós somos também carioca Deus nos abençoe muito obrigado obrigado Luciano eu vou pedir perdão aqui aos membros da mesa especial a Firjan nós vamos fazer depois um debate específico com a Firjan aqui sobre as potencialidades do documento que eu recebi aqui então peço perdão porque prometi que o Thierry ia terminar falando mas eu vou encerrar aqui antes de passar para o nosso Raul agradecer mais uma vez a Câmara dos Vereadores de Campos temos aqui 22 bótons tem aqui vereadores de outros municípios vamos ver se a gente consegue entregar para os vereadores vereador aqui depois eu mando mais tá Gil o Bruno dizer foi falado aqui pelo Jefferson a nossa nós aprovamos esse ano Jefferson um projeto chamado Supera RJ de minha autoria depois foi um projeto coletivo onde a gente criou um auxílio um programa de transferência de renda e nesse programa Luciano nós também criamos a possibilidade da Agirrio da Agência de Fomento do Estado conceder empréstimos de até 50 mil reais com um ano de carência e 10 anos para pagar sem juros um ano de carência e 10 anos para pagar ontem aqui no CDL eu vi algumas reclamações da burocracia a gente vai essa próxima semana se debruçar para que a gente possa dar mais agilidade a Agirrio porque não vai faltar recursos em relação a questão do fundo Luciano hoje eu tive que responder e tenho que responder sempre porque não antes eu brinco antes tarde que mais tarde o momento eu acho que é uma janela de oportunidade o Estado do Rio de Janeiro se recuperando em especial da sua arrecadação os royalties tem crescido nós criamos Luciano uma CPI de royalties participação estimativa conservadora do próprio secretário de fazenda nossa do Nelson Rocha vamos poder recuperar nos próximos anos 22 bilhões de reais nós sabemos que o Rio produz 80% do petróleo hoje 65% do gás Espírito Santo um pouquinho em torno de 8% São Paulo quase 10 mas é mais ou menos isso é 8 e quase 10 São Paulo e a gente por conta do que a gente propôs no fundo na emenda condicional na virada do ano estimado ter no fundo em torno de 2.2 a 2.6 bilhões de reais no primeiro ano sempre com o superávit da arrecadação a gente não podia fazer de outra forma porque nós estamos em regime de recuperação ainda temos alguns problemas mas foi o que deu para fazer e avançarmos nós temos segundo cálculo também da Secretaria de Fazenda dando no mínimo 9.8 bilhões de reais em relação a uma participação especial para recuperar e 50% desses recursos também serão destinados ao fundo soberano então a ideia do fundo é isso aqui discutir melhorar temos opções mas eu queria dizer aqui a prefeita Fátima e os demais aqui prefeita e prefeitos presentes nós lá na assembleia temos feito um trabalho um dever de casa já desde 18 de cortar custos então a gente vem economizando em torno de 500 milhões de reais por ano de um orçamento de 1.200 500 milhões de um orçamento de 1.200 a média 18,19,20 média pelo regime de recuperação do conselho nós economizamos de pessoal a média de 11% por ano com o pessoal seguramente esse ano de 21 vamos economizar mais de 11 porque nós fizemos um PDV e vamos economizar mais de 11 mas vai chegar um momento que não dá mais para fazer milagre o presidente da câmara aqui falou em relação de reunir e unir toda a câmara de vereadores então é que eu brinco que a minha família é de circo a gente anda se equilibrando na corda bamba e fazendo malabarismo mas é isso é o trabalho da política como o Jefferson falou o momento é de unidade o momento não é de ficar fazendo disputa política e a gente tem a consciência temos o nosso compromisso partidário ideológico e esse compromisso vai se dar lá na eleição nos 45 dias da eleição onde vamos discutir as nossas propostas para o Brasil e para o Estado mas agora a exemplo dos vereadores aqui é preciso ter a unidade de ajudar o município ajudar o Estado porque o Estado passou momentos difíceis então dizer da alegria de estar aqui eu lá na Assembleia com essa economia a gente tem ajudado bastante ajudamos a Feu Cruz com 20 milhões estamos ajudando a UF com 18 milhões estamos ajudando a Capital com 20 milhões para fazer acolhimento das famílias que temos famílias inteiras Fátima morando na rua na Capital e agora eu estou me propondo aqui logicamente vou passar no plenário da Assembleia uma ajuda ao ENF para que a gente possa acompanhar a questão do programa que você citou em relação ao turismo para a região em relação à questão das estradas vicinais tem que ser feito via o ENF e é bom que seja assim então a gente vai disponibilizar eu vou levar à mesa diretora 30 milhões de reais para que a gente possa ajudar o consórcio do turismo a Fátima me disse que é em torno de 10 milhões o projeto o programa o Vladimir reclamou muito aqui da questão dos canais o prefeito também falou o Valmir em relação às estradas então a gente vai falar de uma patrulha mecanizada via aqui o ENF também para ajudar aqui os assentamentos locais que eu fui procurado alguns dias então a gente disponibiliza 30 milhões de reais da nossa economia e isso pode sair muito rápido isso pode sair mais 40 50 dias no máximo ainda em 2021 então é um recurso que vocês vão poder já utilizar brevemente e em relação ao fundo a gente anotou todas as propostas todas as contribuições já já vamos disponibilizar uma ata com tudo que foi falado aqui de contribuição para que a gente possa investir em infraestrutura para atrair novos investimentos então eu fico muito feliz do carinho das palavras que foram ditas aqui mas a Assembleia tem deputado Luciano e está aqui o nosso amigo Bruno ele sabe bem disso o Helbert esteve conosco até há pouco tempo também lá como deputado nosso amigo Bacelá também de Campos sabe bem a gente tem feito um trabalho de união de unidade de buscar ajudar o Estado ajudar os municípios e como eu disse no início nós estamos cumprindo um momento de transição na Assembleia não somos melhores do que ninguém dos presidentes que passaram e a gente também tem a consciência de que o próximo ano é o último ano para que a gente possa fazer essa transição e depois repassar a administração da Assembleia porque não dá para ficar lá se perpetuando como presidente mas passar a administração e vamos ver o futuro mas a gente vai decidir isso mais para o ano que vem então quero aqui agradecer o carinho e a atenção agradecer os vereadores presidente da Câmara os presidentes da Câmara aqui os prefeitos prefeitas presentes dizer o meu muito 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 obrigado Raul muito obrigado Raul levou umas demandas nos últimos dias a gente já conseguiu já encaminhar bastante está bem encaminhada as quatro demandas uma está resolvida duas 90% e a quarta depende mais também aqui da UEMF de prestar as informações mas a gente tem feito esse trabalho juntamente com as instituições do Estado em especial as universidades estaduais muito próximo muito próximo mesmo que essa questão de orçamento mesmo de destravar a burocracia do Estado e garantir alguns avanços aqui porque as universidades do Estado passaram um período muito muito difícil 16 para 17 as universidades quase fecharam as portas e a gente precisa manter educação pública de qualidade sendo superior universal gratuito e buscando sempre melhorar a condição de vida da população do Estado do Rio de Janeiro que é isso que importa o final então meu muito obrigado vou passar a palavra para o Raul para encerrar aqui em nome da Alerje em nome das deputadas e deputadas muito 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 obrigado boa tarde a todos e todas encerrando já queria agradecer a presença de todos aqui na nossa instituição agradecer a André aqui presente com a gente hoje dar a possibilidade desse debate que é extremamente importante a gente democratizar o fundo ou seja democratizar a discussão pelo fundo democratizar o que a gente vai fazer com esse dinheiro eu só colocaria aqui junto com o Jefferson a gente colocar o ser humano no centro da utilização desse recurso como que a gente vai favorecer com esse fundo a vida do ser humano é o que é importante dentro de todo esse processo é um fundo que nos permite sonhar é um fundo do nosso futuro é um fundo onde o estado do Rio de Janeiro não vai estar dependente de uma comissão como aconteceu com a gente uma comissão de Brasília que vai decidir em que vai gastar ou não em educação e aí o nome que tem esse fundo muito bem dado o fundo soberano que é o fundo da independência do estado do Rio que ela vem através da ciência da tecnologia da educação mas principalmente no atendimento às necessidades da nossa sociedade esse é o princípio máximo do fundo é atender o ser humano e as suas necessidades a partir de aí a gente tem todas as tarefas sendo desenvolvidas muito obrigado a todos aqui presentes Vladimir vai falar? não? então está encerrado o ato de hoje esperemos que tenhamos mais no futuro